E começa agora mais um episódio do NapaCast, o podcast comigo, Edu Toleira, que chique, um podcast comigo, gostei disso. Gente, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, hoje um podcast diferente, um podcast que promete ser talvez esclarecedor, talvez criar reflexões, mas acima de tudo fazer com que vocês possam pensar um pouco mais e olhar por uma outra ótica, talvez para as pessoas que os cercam, talvez para os seus negócios, para os seus fornecedores, para os seus clientes, porque por mais que nós possamos trazer aqui convidados com assuntos que em algum momento pode até parecer para quem está assistindo, opa, peraí, o que isso tem a ver com o negócio? Cidadania faz parte do negócio de qualquer empreendedor. Ser cidadão, praticar o bem faz parte de qualquer negócio. Tanto que a gente, eu vou até provocar nosso convidado depois para falar de quantas campanhas em mídias, enfim, algumas empresas fazem por serem socialmente corretas ou por praticarem o bem. Então o assunto de hoje faz totalmente sentido e começa agora então mais um podcast, hoje de uma maneira mais especial, mas antes de apresentar a nossa convidada, o momento do Merchan. Os nossos apoiadores Nova Casalves, mais de 80 anos no mercado municipal que nos abrilhanta com esse parmesão, queijinhos, milho peruano, enfim, toda semana algo novo, e a Cervejaria Bragantina. Hoje o papo é sério, hoje não cabe cerveja, mas estamos aqui com a Cervejaria Bragantina, vamos na aguinha hoje mais light, segunda-feira, de leve, e começa agora então, começa agora não, já começou, mas chegou a hora da gente apresentar e conhecer um pouco mais a nossa convidada hoje, Ana Luísa Calisto, salva de palmas para Ana Luísa Calisto. Ana, seja bem-vinda. Edu, eu preciso dar o pontapé inicial para essa nossa conversa, então desenvolta pela tua voz, dizendo muito obrigada pelo convite, e em especial, já que é o NapaCast, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que essa conversa possa ser um convite à reflexão, possa ser uma provocação a todas e todos que nos escutam, possa ser uma semente a ser plantada no negócio de todo mundo, porque sem empatia, sem solidariedade, sem envolvimento social, não tem negócio, e já que nós estamos no NapaCast, que no abuso sexual infantil, nós possamos todos e todas meter o nariz, Edu. É isso aí, que show. Ana, obrigado por ter vindo, obrigado por ter topado. Obrigada, Edu. Entendo a dificuldade, Ana tá em outra cidade, tá vivendo aí o ápice também, em função de algumas datas comemorativas, que você vai falar daqui a pouco, em função dos temas que você trabalha, mas acho que você tocou num ponto muito especial, que eu quero que esse podcast comece dessa forma, que é para que as pessoas parem um pouquinho, olhem, reflitam um pouquinho e pensem se realmente a gente tá fechando os olhos para alguns assuntos, se nós estamos conduzindo os nossos negócios de uma maneira correta, de uma maneira positiva, e isso faz parte de qualquer empreendedor, de qualquer empresário, onde quer que ele esteja, qualquer mercado que ele atue. Então, obrigado. E antes de mais nada, conta então quem é a Ana Luísa, antes da gente entrar no bate-papo, que tem muita coisa hoje para contar. Quem é a Ana Luísa? Maravilha, Edu. Eu vou falar diferentemente do Miguel, do teu filho de 5 anos, eu falo em primeira pessoa, mas 3 anos. O meu trabalho é produzir linguagem sobre, para e ao lado de crianças e adolescentes. Então, o que nós produzimos, enquanto literatura infantil, é pautar os direitos humanos como demanda, como necessidade, como urgência, como tudo aquilo que é para ontem, como aquilo que é absurdo, mas mesmo assim bate à nossa porta todos os dias, de uma maneira que possa ser comunicável para as nossas crianças e adolescentes. Mais do que isso, eu sou cientista social em formação pela Universidade Federal de São Paulo, eu sou representante nessa noite do Projeto 5 Passos e acho que cabe anunciar aqui no NapaCast que o Projeto 5 Passos, que é uma ferramenta de cidadania itinerante que leva os direitos humanos para as salas de aula de 14 estados brasileiros, identificando e mapeando as violências e, em especial, olhando para os meninos e meninas como sujeitos de direito, está se transformando em projeto Bem Me Quer, em nome da cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, porque a partir desse 18 de maio, como você disse na semana passada, nós não transformamos numa data de comemoração, mas sim num momento de reflexão e de luta, de enfrentamento, de resistência, o Dia Nacional do Combate e Enfrentamento à Violência Sexual Infantil, que torna-se, a partir desse último maio, o nosso carro-chefe do antigo Projeto 5 Passos e novo Projeto Bem Me Quer. Eu sou colunista do jornal O Atibaiense, da cidade de onde eu venho, Atibaia, vizinho aqui, vocês, em Bragança, e eu sou também colunista do Criança Livre de Trabalho Infantil, que é o antigo Rede Peteca, que agora vem para pautar o racismo estrutural, a relação e a intersecção entre essas temáticas dos direitos humanos. Sou militante na área dos direitos humanos de crianças e adolescentes desde 2008, sou feminista e hoje, mais especial do que qualquer outra apresentação, convidada aqui no NapaCast para conversar com vocês sobre essa temática tão necessária e urgente para ontem, uma temática para ontem. Eu acho bacana que, dentro do público do NapaCast, nós temos muitos educadores, muitos diretores de escola. Eu acho que isso faz todo sentido também para que esse público ouça. A gente vai entrar em alguns temas que eu acredito muito que façam sentido para que essas pessoas possam realmente talvez até conduzir com algumas outras ferramentas dentro de suas escolas, de suas salas de aula. Mas, antes de mais nada, você que está nos ouvindo também agora e assistindo pelo YouTube, se quiser enviar a sua pergunta, faça a sua pergunta e, no decorrer do nosso podcast, no final, nós faremos essa pergunta para a Ana Luísa, não importa qual, mas faremos. Então, seja polêmico ou não, fiquem à vontade. Ele deu um ar de Cid Moreira nesse final. Nossa, você nem sabe do Cid Moreira. Em breve terê-lo, não é, diretor? Yes. Cadê o coé, coé, coé? Não tem? É. Mas está aqui nessa cadeia. Não, Ana Luísa, o Cid Moreira já gravou os áudios do NapaCast. É verdade. Você vai ouvir no próximo NapaCast, se tudo caminhar bem com a nossa direção, o Cid Moreira gravou áudios para a gente, para participar do NapaCast. Então, ele vai anunciar o NapaCast, ele vai perguntar quem é o convidado. O Cid Moreira gravou e participou com a gente. É, por isso que eu estou fazendo essa voz. Ana Luísa, quando começa essa sua história e por que começa essa garra, essa luta tão grande em função de algo que as pessoas têm medo de falar? E, na sequência, eu já quero entender por que as pessoas têm medo de falar desses temas. Eu começava a responder essa pergunta, Edu, sempre dizendo que a minha história de luta pelos direitos de crianças e adolescentes como um todo, para depois ser enviesada para esse lado dos direitos reprodutivos, da dignidade sexual, eu sempre datava em 2008. Eu dizia que foi na minha participação, na primeira conferência em que eu estive para discutir direitos humanos de crianças e adolescentes. E, por sinal, a conferência é um marco histórico que está se perdendo, Edu. E ele está se perdendo porque a gente está vivendo... Só que você já é nova, isso é mais nova ainda, né? Mais nova, eu tinha sete para oito anos. Sete para oito anos. Sete para oito anos. A altura é basicamente a mesma, mas a nossa participação nessa área se compõe muito antes dessa conferência. E quando eu digo que há um marco histórico que está se perdendo, é justamente porque nós temos um momento de enormes retrocessos sociopolíticos e, sobretudo, uma perda muito substancial da voz das crianças e dos adolescentes nos espaços de garantia de direitos. E a conferência é um momento bianual em que as crianças se encontram para discutir proposições voltadas para políticas públicas. Então, a voz das crianças vem fazer parte da construção, da elaboração, do acompanhamento de políticas públicas que pautem a garantia dos seus direitos. Não temos mais e não é por conta da pandemia que não pode ser usada como justificativa para tudo. Mas a minha participação é anterior a isso. Eu digo que a minha luta começou no primeiro almoço de domingo em que eu ouvi que criança não podia falar no almoço de domingo. Ou no primeiro momento em que eu escutei que criança não tem que querer nada. Edu, você não quer isso? Não importa, porque criança não tem que querer nada. Então, a minha inquietação, a minha inconformidade começa aí. E a gente tem um filósofo francês. A gente tem, é ótimo, né? Parece que ele está sentado aqui com a gente. Ele é o Lacan. Ele diz que toda inconformidade tem que ser combustível para algo maior. De nada adianta eu sentar aqui com você, Edu, e reclamar sobre essa situação. E eu devo reclamar. E começar a criticar. E Hal Seychels escreveu, então eu também vou reclamar. E eu vou me revoltar. E eu vou dizer que está errado. Se eu sair daqui e for comer pizza, deitar na minha cama, dormir, amanhã é terça-feira, eu vou para o meu trabalho. Um menino de oito anos de idade bate na janela do meu carro, diz, ti, eu me compro uma bala, eu compro a bala e me sinto realizando, de fato, um bem para a sociedade. Porque, certamente, os R$3,50 desse pacote de bala estão resolvendo a situação desse menino. Quando, na verdade, eu sei que o mal, o buraco, é muito mais embaixo. A gente está falando da denúncia, do envolvimento social. Fazer bem para esse menino é ligar para o Disque Senha, é telefonar para o Conselho Tutelar. Mas aí não fica bonito. Recentemente, cortando um pouco a tua pergunta, nós tivemos nas redes sociais um vídeo circulando de um senhor que foi à praia com a sua família e ele foi interrompido no seu dia de diversão por um menino que vendia picolés. E aí ele parou o seu dia para passar protetor solar nas costas do menino que trabalhava o dia inteiro. E ele publicou o vídeo que a sua esposa filmou para dizer que ele fez uma boa ação, que é a verdadeira solidariedade embaixo dos holofotes. E quando a gente vai olhar para o Padre Vieira, que tem o famoso Sermão dos Peixes, ele fala de que adianta ajudar um pobre se tu fazes outro sem. De que adianta colocar um cartaz no meu negócio dizendo não ao trabalho infantil ou não à violência sexual infantil, se nós participamos indiretamente de toda uma indústria que tem favorecido a lógica sistêmica do trabalho precoce, que envolve a exploração sexual infantil. Mas a minha luta nessa área começa precisamente durante a pandemia de Covid-19. Nós já estávamos mais atentos, mas o nosso forte de trabalho sempre foi o trabalho precoce e veio a pandemia e nos trouxe uma série de pontos de interrogação. O primeiro deles, como ficarão os protocolos sanitários nas áreas periféricas, considerando que metade da população brasileira não tem acesso adequado a saneamento básico? Como é que vão prevenir a entrada de uma pandemia nas áreas de extrema vulnerabilidade social? A fome, quando nós temos pessoas afastadas ou demitidas de seus trabalhos. Recentemente, Edu, em Itaquera, nós tivemos um adolescente de 12 anos de idade que cometeu suicídio por causa da fome, porque já não aguentava mais. Está faltando o básico na mesa das pessoas, está faltando o arroz e o feijão. A gente não fala mais sobre proteína, a gente fala do extremo básico que as pessoas precisam para sobreviver. E o menino de 12 anos de idade, o que é que ele viu sobre a vida? Ele não aguentava mais. Então, outros pontos de interrogação, como a reinvenção do processo educacional. Como é que as escolas vão operar durante um momento tão sensível que é o da pandemia? E, sobretudo, nós temos esse ponto de interrogação que me traz até aqui, que é o ponto de interrogação que você me oferece dentro desse podcast, que é como nós, rede de proteção, ah, mas eu não sou conselheira tutelar, eu não sou educadora, eu sou empresário, eu sou dona do meu próprio negócio, aí eu tenho que abrir a Constituição aqui, lá no artigo 227, e nós vamos ler que está escrito que é dever da família, da sociedade e do Estado zelar com absoluta prioridade por todas as crianças e adolescentes, para que nenhuma delas se torne alvo de qualquer espécie de violência, opressão, humilhação, tortura, abuso físico ou sexual, trabalho precoce, situação vexatória. Eu não estou falando só do Miguel ou da Ana Luísa, que é aos sete anos de idade e foi para uma conferência lúdica. Eu estou falando da menina que, a essa hora da noite, enquanto nós estamos conversando aqui em Bragança, está em uma das rodovias que corta os nossos municípios, Bragança e Atibaia, e bate a janela de um caminhão e é explorada sexualmente. Essa menina também é nossa criança. E nós, aproveitando o ensejo da tua questão, não vamos dizer que essa menina está se prostituindo, porque ela tem 13 anos de idade, ela tem 7, ela tem 14 anos de idade. Essa menina está sendo explorada sexualmente em troca de um prato de comida, como as meninas na capital paulista receberam a alcunha pejorativa de meninas de um real, porque eram exploradas sexualmente em troca de um prato do restaurante popular, do seu distrito paulista. É uma quantidade ínfima de dinheiro, é uma carona de volta para casa naquele caminhão, é uma oportunidade de emprego, a promessa de uma viagem. Essa menina é explorada sexualmente. Isso é grave, é sistêmico. E vem esse ponto de interrogação, como nós, rede de proteção, eu, você, do todo mundo que está acompanhando, vista essa camisa de rede de proteção, se entenda, se olha no espelho e se veja enquanto rede de proteção, enquanto parte de um sistema de garantia de direitos, o que é que nós vamos fazer com as crianças que estão cumprindo quarentena com os abusadores? O que é que nós vamos fazer com as crianças e com os adolescentes que estão confinados com os autores da violência? Qual é a postura que nós vamos adotar? O que é que nós vamos fazer? Porque é da minha conta, é da sua conta também. Ana Luíza, só pegando um... Fazendo uma parte agora, a Luíza, minha sobrinha, ela comentou sobre, acho que uma pesquisa recente, dizendo que durante a pandemia, você pegando isso das crianças convivendo com os abusadores, com os exploradores, enfim, as denúncias caíram. Sim. Isso é em função do que que você acha? Eu vou te dar, vou interferir em alguns momentos, porque quando você falou isso, eu falei, nossa, veio isso à mente. Intervenha, senão eu não paro. Caíram as denúncias de abuso, caíram as denúncias de maus tratos, enfim, durante a pandemia. Em função do que? Sendo que as crianças estavam mais em casa. Caíram as denúncias de abuso sexual, de maus tratos contra crianças e adolescentes. Mas caíram os abusos também ou só caíram as denúncias? Não, é inversamente proporcional. A curva da violência sexual infantil é uma locomotiva desenfreada e ascendente. São muitos casos. A gente vê casos na mídia como surgiu agora do menino Henry. É um corpo que importa. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas isso hoje, quando a gente enxerga uma pesquisa dizendo que durante a pandemia caiu a denúncia. Ah, eu vou jogar como leigo, tá? Tá. Caiu a denúncia porque realmente se as crianças estão em casa, elas estão mais junto com a sua família, então não tem abuso, não tem nada, enfim, tal, tal. Ou não. Muitas vezes isso pode realmente acontecer, ou muitas vezes não. O abuso continua, os maus tratos continuam, a exploração continua, mas a denúncia não acontece por quê? Ao seu ponto de vista. Por que a denúncia caiu e não permaneceu? Perfeita a tua colocação, Edu. É inversamente proporcional. As denúncias caem enquanto as violências aumentam, porque para pra pensar. Vamos colocar como exemplo o teu filho de 3 anos de idade. Ele está em casa. E nesse momento ele é cuidado por uma moça, não é? Sim, sim. Se acontece qualquer coisa, ele vai falar com você, com essa moça, com a mãe, com as figuras de cuidado. Perfeito. Ele pega o telefone sozinho e denuncia? Não. Não. Se ele ligar para o Disque 100, ele vai ouvir uma voz robótica que vai perguntar se ele quer falar em português, em espanhol, em alemão, em inglês. E se foi violação, que no senso comum não soa como qualquer espécie de violência, mas como estupro de vulnerável. Ele não vai entender, ele desliga o telefone, ele não sabe o número do conselho tutelar. Aí você vai dizer, mas se o meu filho falar comigo, eu vou pegar o telefone e eu vou ligar. Ou eu vou fazer justiça com as próprias mãos, que é o que muitas pessoas fazem uso enquanto recurso. Ou de fato fazem. Só que não foi o caso do menino Henry, que você menciona como exemplo. Ele procurou a mãe, ele procurou a babá, ele procurou o avô, ele procurou a avó. A babá fez vídeos da criança mancando pelo apartamento, fotografou os hematomas. Qual foi a providência tomada? Nenhuma. Nenhuma. E porque nesse caso, mesmo que não seja violência sexual infantil, nós temos um agravante muito sério, que é o fato de uma dependência socioeconômica entre a vítima e o autor da violência, em termos práticos, para quem está acompanhando. O abusador põe o pão na mesa. Perfeito. E isso dificulta a relação da denúncia. E aí já vale mais um gancho. A gente não pode generalizar, então, que parte das agressões parte por pessoas de menor esclarecimento, ou de menor competência, ou de situação social, ou classe social. Porque no caso do Henry, a gente está falando de pessoas esclarecidas. Exatamente. Uma educadora que é a mãe, um vereador que é o padrasto. Com uma posição social, enfim, tal. Então, hoje, isso já não existe esse nível de classe social em questão de agressão. Porque acho que a exploração em função de dinheiro, talvez sim, né, Ana? Olha, a exploração sexual infantil, ela ainda vive no imaginário popular dentro da caricatura do caminhoneiro. Mas, na verdade, nós temos políticos que frequentam o Senado e o Congresso Federal que organizam redes articuladíssimas de exploração sexual infantil no litoral, em hotéis luxuosos, em hotéis de beira de estrada, Edu, que oferecem catálogos com fotos de meninas de 9 a 12 anos de idade. Ou, pior do que isso, leilão de virgindade, venda, tráfico de crianças, mulheres e homens, em especial nas comunidades mais remotas dentro do território nacional, porque o Brasil não é Atibaia, São Paulo, Bragança, Paulista. É um país de proporções continentais. Nós temos crianças que são comercializadas, de fato, em troca de animais. E nós não estamos falando só do sertão nordestino, porque vem a caricatura. Um cacto, um mandacaru, uma criança sendo trocada por um bode. Não, não é assim. Está aqui na nossa cara, né? No interior de São Paulo. Está nos nossos quintais. E, para ter uma ideia dessa proporção da violência, a nossa estatística é de 2018, a mais recente. Não sabemos quando teremos outra, porque estamos numa decadência real da pesquisa no Brasil. Se eu não sei se vai ter senso, como é que eu sei se vai ter pesquisa sobre violência sexual infantil? A nossa estatística nos diz três crianças e adolescentes vítimas de violência sexual por hora no Brasil. Ponto. Três. Três. Durante esse podcast, se durar duas horas, a gente tem seis crianças. Por ano, 32 mil casos. Só que vem a Organização Mundial da Saúde, fala, acorda. Porque esse número é pelo menos 20 vezes menor do que a real proporção. Eu sou péssima em matemática, mas nas minhas contas por alto, isso nos daria uma estimativa aproximada de 640 mil crianças e adolescentes vítimas de violência sexual por ano no Brasil. E são casos notificados. A subnotificação é terrível. A subnotificação é factual e preocupante. Ela é berra, de fato. Principalmente quanto aos meninos. Nós temos uma estatística de que a maioria absoluta dos casos é performada por vítimas do sexo feminino. Ao mesmo tempo, quando nós realizamos as oficinas do Projeto 5 Passos com pessoas adultas, nós recebemos muitos homens que quando têm contato com as nossas atividades, dizem, então quer dizer que a minha primeira experiência sexual aos 11 anos de idade com uma mulher mais velha não foi só uma primeira vez precoce. Então foi uma relação de estupro de vulnerável. ou quantas das nossas avós, bisavós, trisavós que tiveram 17 filhos, quantos desses foram estupros dentro do matrimônio? Quando a mulher diz que não, mas o marido entende que é por direito dele. Selado no matrimônio, uma lei quase divinal. Ela foi numa delegacia da mulher que não existia na época? Não. Essa criança nasceu hoje. É um dos meus tios, dos seus tios. não virou estatística. Então o que nós estamos considerando aqui são dados. É o que chegou no Disque Sem, no Conselho Tutelar, no CRAS, no CREAS, no SUS. Nós estamos olhando para um retrato de um país que ainda tem uma hegemonia de entendimento do que é o abuso sexual infantil, mas é muito dissonante. Então eu encontro municípios que o sistema de saúde registra uma menina que vai ter um filho aos 11 anos de idade como gravidez precoce. E o nome é estupro de vulnerável, porque o código penal é transparente. Ele fala, com menos de 14 anos, não importa, Edu, se ela disse sim. Não importa se ela disse que queria ser o namorado de 25 anos dela. Com criança e adolescente até os 14 anos de idade, não existe sim. Sim é não, não é não, talvez é não. E a gente considera que é criança até os 14. Não. Criança até os 11 anos, 11 meses e 29 dias. Fez 12, adolescente. fez 18, adulto. Infelizmente. Caramba. Porque eu sou recém-saída da adolescência. Eu podia vir aqui e falar até os 21, mas é até os 18. Até os 18. Então, Ana Luísa, lógico, a gente não vai entrar nesse mérito de entrar um pouco a fundo mais nessas questões legais, mas eu acho que se torna cada vez mais difícil é o que você falou, a análise dos dados versus ferramentas que a gente tem para cuidar ou formas que nós temos de prevenção, frente a uma sociedade que talvez não esteja nem preparada para isso. E quando eu digo isso, talvez realmente escolas, talvez a própria família. Eu, quando eu li, eu chamo de livro, você chama de cartilha? Eu chamo de livro também. Livro. Livro. Quando eu li com o Miguel o livro, eu fiquei assustado no sentido de eu não sabia disso. que você tem que educar uma criança para se defender de um adulto. Eu não sabia disso. Porque na minha cabeça, quando eu me tornei pai há três anos atrás, era, nossa, é que você falou justiça pelas próprias mãos e sem sombra de dúvida. Eu mato esse cara. Se alguém colocar uma mão no meu filho, se for um cara, que pode ser uma mulher também. Eu mato. Mas e aí? Peraí. Será que eu tenho que esperar acontecer algo para eu matar esse cara? Ou eu tenho que saber educar e cuidar do meu filho para que ele saiba se defender e saiba buscar ajuda no momento que for necessário pedir essa ajuda? Então, muitas vezes, a gente se vê refém também no sentido de peraí. Porque a gente fala muito isso no bullying, no combate ao bullying. Quando eu entrego meu filho para uma escola, essa escola, pelo dever do magistério, do magistério, enfim, tal, tem o dever de guarda da criança. De fato. Perfeito. Ela tem o dever de guarda. Então, o que acontece lá? Ela tem o dever de guarda. Beleza. Mas o quanto eu, também, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tio, avô, tal, eu recebo essa criança em casa e tenho a capacidade de ter um diálogo para saber o que aconteceu no decorrer do dia dele. Então, existe um papel muito mais pesado que está dentro de casa. E, às vezes, eu estou transferindo esse dever de guarda, esse dever de responsabilidade para uma terceira pessoa que ela tem o dever de ensinar que 2 mais 2 é 4. E ok. Acho que o Cortella, eu vou me corrigir, eu posso falar uma grande besteira agora, acho que o Cortella fala isso, que a escola escolariza e os pais educam. Então, eu educo, por favor, e a escola escolariza, falando que... Sabe quem fala disso maravilhosamente? Quem está em casa e quiser pesquisar? Uma pedagoga chamada Léa Alves Paixão. Ela escreve sobre o papel, o suposto papel, a suposta atribuição de socialização da escola. A criança que chega na escola e não sabe que tem que pedir autorização para ir no banheiro, por exemplo. E vem outro ponto de interrogação. É a professora que tem que ensinar? Isso tem que vir de casa? Quando nós falamos, e você é artista, Edu, você sabe a importância da reinvenção sobre educação sexual no Brasil. É muito tabu. É uma expressão que vem carregada de caricaturas. Eu não vou falar tabu. Eu vou falar que é um medo. É um medo. É um pavor, eu diria. É uma fobia social. As pessoas olham para mim com um livro infantil nas mãos que conta a história de uma menina brasileira vítima de violência sexual e infantil e vem ideologia de gênero. Sim. E tem medo. Muito medo. Espera aí. Eu vou falar... E preconceito. Eu vou falar por mim. Minha mãe completa esse ano 82 anos de idade. Que linda. Eu sou o sétimo filho. Quando eu nasci, minha mãe tinha 45 e o casulo tinha 15. Enfim, diferente disso. Eu nunca tive um papo com a minha mãe, tampouco com o meu pai e tampouco com qualquer irmão que fosse mais velho, e eles estão ouvindo hoje, de questões sexuais. E eu estou falando nas questões de adolescência, estou falando nas questões de criança. Eu nunca tive. E talvez era por uma ignorância no sentido... Opa, peraí. Mas posso te fazer uma provocação? Claro. Você nunca teve esse papo direto com a sua mãe. Sim, sim. Qual é o nome dela? Diva. Dona Diva. É uma Diva. Dona Diva, que é uma Diva. Você nunca teve esse papo direto com ela. Mas muito provavelmente você pode ter ouvido durante a sua infrança frases como Ah, prendam suas cabritas que meu bode está solto. Esse tipo de frase. Ou alguém está assistindo um noticiário uma hora como essa e a criança está juntando na sala e vem a notícia de uma mulher que foi abusada sexualmente por um motorista de aplicativo porque ela voltava de um baile funk às três horas da manhã e ela estava alcoolizada. A notícia é essa. São fatos. Sem juízo de valores. E a pessoa que está sentada com o controle remoto na mão assistindo ao Jornal Nacional diz Mas também ela queria o quê? Três horas da manhã. Bêbada. Sabe-se lá com que roupa sozinha pede um carro por aplicativo. O que ela queria que acontecesse? Ela não está falando fulano que está sentado jantando. O que você acha sobre isso? Está ouvindo o que eu estou falando? Não é uma conversa direta com a criança. Mas são anos e anos de processos de socialização. É absurdo isso. É socialização pura. Então, essa criança cresce entendendo que uma mulher vítima de violência sexual não raro vai ser culpabilizada pela violência que sofreu. A criança não entende isso. A criança aprende durante anos de socialização. Por que você acredita que na sua trajetória no que você observa e você ouve eu queria muito falar isso porque acho que tem muita gente que precisava ouvir. No sentido por que os pais hoje vão pensar dentro de algo algo mais redondinho. Tudo certinho beleza. Não vamos falar de vulnerabilidade social não vamos falar de questões sociais nada. Vamos para a normatividade pura. Total. Vamos generalizar. Por que os pais têm a dificuldade ainda hoje pensando numa modernidade pensando nessa nova geração pensando nessa jovialidade pensando em tudo por que os pais têm uma dificuldade em ainda tratar desde criança assuntos que abordam sexualidade abuso o carinho que eu quero muito tocar nisso que eu adoro essa a gente vai falar da Stephanie depois da Stephanie depois a Stephanie uma querida maravilhosa vamos falar da Stephanie depois por que os pais você acredita que tenham essa dificuldade e por que eles não deveriam ter essa dificuldade e saber como tratar isso junto aos seus filhos a gente vai pra frente volta não vai ter uma linha lógica ótimo bem vindo ao NapaCast com esse clima aqui tá ótimo Edu é por conta de uma série de mitos que ainda persistem no imaginário popular eu vou retomar muito essa expressão dos mitos das caricaturas das falácias porque é o que acontece quando eu dizia que você é artista e que você está acostumado com a reinvenção é o que eu tenho feito como autor infantil hoje eu não posso muitas vezes me aproximar dessa família redondinha normativa que você mencionou e dizer esse é um livro pra educação sexual sim muitas vezes eu recorro e falo esse aqui é um livro pra autoproteção o que mudou na expressão prática absolutamente nada mas quando você escuta com o que o Sócrates chamava do funil de Sócrates o que é bom o que é verdadeiro o que é útil muda absolutamente esse é um livro pra defesa infelizmente esse é um livro que ensina crianças a se defenderem de adultos e defenderem o que? os seus direitos sexuais e reprodutivos a sua integridade a sua autonomia corporal o seu reconhecimento identitário o que o ECA que é o Estatuto da Criança e do Adolescente que é a lei 8.069 de 1990 chama de período de desenvolvimento peculiar o que quer dizer que quando um adolescente de 17 anos está na escola e vai pra uma excursão ele vai pra uma feira universitária vai vir um bilhete pra figura de cuidado pro responsável que é a autorização ele ainda não responde por ele e ele tem 17 anos mesmo assim vejam só vocês que curioso uma criança aos 11 anos de idade muitas vezes violentada sexualmente porque essa é a expressão pelo namorado de 21 anos é responsabilizada por aquela suposta gestação e eu ressalto aqui que ela não engravidou ela foi engravidada ela é sujeito passivo não é sujeito ativo dessa violência porque muitas vezes nós entendemos que a violência sexual é quando uma menina de 8 anos é violentada sexualmente por um homem de 40 mas quando nós olhamos pra uma menina de 10 anos de idade do Espírito Santo que foi violentada sexualmente de forma sistêmica por seus tios por outros homens da família e essa violência sexual deu origem a uma outra criança e então o caso foi descoberto que é raro e ele foi encaminhado pra vara da infância e da juventude o juiz por bem entendeu que devia acontecer o aborto que é um procedimento legal nesse caso com ênfase no termo legal e autorizado essa menina entrou na aula hospitalar dentro do porta-malas de um carro sob os brados de assassina o estuprador estava foragido eu não vi uma vivalma na porta da delegacia com cartaz procura-se fulano pelo contrário a identidade da menina foi revelada não do autor da violência olha a complexidade é por isso que ainda é muito difícil falar sobre isso mas como os pais podem fazer exatamente vamos começar por aí a partir de que idade se educa sexualmente uma criança aí eu te pergunto Edu a partir de que idade uma criança pode ser vítima de violência sexual desde quando nasceu desde quando nasceu a vítima mais jovem que eu atendi no projeto cinco passos tinha três meses de idade não três anos que é a idade do Miguel mas três meses de idade e veio a óbito por asfixia com líquido seminal e na fralda da criança foi identificado um preservativo isso me mata a partir de que idade eu falo com a criança as pessoas se aproximam de mim e falam tá bom mas com quantos anos eu posso ler para o meu filho a cartilha eu costumo dizer que a educação sexual tem o seu prenúncio quando uma criança que é um neném está tomando banho e aí a gente se aproxima e fala esse aqui é o seu joelho esse aqui é o seu nariz e a gente começa então a nomear os órgãos sexuais com naturalidade a educação sexual começa quando a gente dá nome é muito importante dar nome como a família que é o que você estava dizendo pode fazer isso e por que tem medo de fazer isso eu respondo em uma talacada só tem medo porque acha que a informação quanto a sexualidade erotiza precocemente quando na verdade o que erotiza precocemente é o silêncio se a gente não conta o mundo vai contar perfeito se a gente não se aproxima com a verdade com a informação vem a descaracterização do que é afeto vem a alienação emocional tanto que o último relatório da Unicef o último diagnóstico aqui no Brasil tem uma estimativa de que 79% dos alunos do nono ano já tiveram contato no Brasil acidental ou proposital com pornografia na internet não necessariamente tiveram uma educação sexual adequada dentro de casa não dá pra esperar que a escola ocupe esse papel pela conjectura sociopolítica que o Brasil vive eu acho que isso que você falou faz muito sentido muitos pais podem achar que erotiza falar de questões sexuais ao ponto de não ver a prevenção e talvez muitas vezes Ana Luísa eu posso achar que bom, dentro da minha casa o Miguel não sofre o Miguel não está correndo risco algum mas ele frequenta só a minha casa ele pode estar na escola ele pode estar no clube ele pode estar num bife infantil pode estar na casa de um amiguinho enfim eu acho que ele está sujeito a sofrer ver ou observar algo que possa ser muito mais prejudicial a ele no futuro do que aos pais que possam remediar isso agora muitas vezes eu posso falar assim olha, eu não quero falar com os meus filhos hoje sobre sexualidade ou sobre abuso ou sobre o que pode e o que não pode enfim por questão de erotizar e trazer à tona talvez temo que eu não quero falar ainda é muito cedo é precoce mas ele vai na casa do amigo e os pais falam disso e aí a verdade está onde e de que forma esses outros pais falaram o que se torna a verdade absoluta ou o próprio amigo dele na escola que tem essa família que fala sobre isso e venhamos e convenhamos que essa 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 iniciação ou essa fase da criança na descoberta é em função de exemplo e muitas vezes esse exemplo se torna a verdade absoluta exatamente é assim é assim tá é assim então é olha que interessante é louco isso né perdão pela pergunta mas Edu você tem quantos anos vou pra 37 37 então você acompanhou o período de redemocratização do Brasil correto então você viu o Brasil se livrar das amarras da ditadura caminhar pra constituição federal cidadã e você viu o Brasil passando pelo processo de promulgação do estatuto da criança e do adolescente então quer dizer que você viveu os dois lados da moeda você viu as duas faces a criança que é vista como objeto como miniatura de adulto que não opina que bate continência na frente da televisão quando vem o presidente da república e você viu essa nova criança que é apresentada ao Brasil que é uma criança sujeita de direitos que é uma criança que te pergunta de onde você veio que é uma criança que argumenta que tem curiosidade lembrando aqui as famílias que estão assistindo que as crianças não diferenciam o que é uma curiosidade sexual e o que é uma curiosidade assexual então voltando àquela ideia vou dar um exemplo pessoal posso? vou aproveitar a presença de Paula minha mãe vou realizar uma exposição aqui e uma denúncia Edu a você vou fazer uma denúncia faça denúncia quando eu estava dizendo que a educação sexual começa quando nós nomeamos as partes íntimas é porque se uma criança não sabe nem como chamar como é que ela vai se aproximar de você e dizer que ali ela foi tocada como é que ela vai saber que aquilo ali é uma parte íntima quando a Stephanie já adiantando um pouco o papo sobre a Stephanie que é a nossa ilustradora maravilhosa quando a gente começou a falar onde é que nós vamos falar sobre as partes íntimas das crianças como vai ser uma lousa a gente queria fugir um pouco desse padrão escolar dessa didática por entender que tem que ser em casa também que todo lugar é um local de experiência sociopolítica de crianças e adolescentes a criança é um sujeito social o Janusz Korczak que é um educador polonês dizia que a criança é pessoa já não é só o adulto do amanhã então eu pedi para a Stephanie que a gente tivesse algo que se comunicasse de forma diferente e ativa com as crianças e ela falou ah então a gente não pode fazer que nem aquela ilustração do homem do da Vinci não a gente vai fazer exatamente assim então a gente tem aquela ilustração adaptada em que as crianças identificam seus corpos e é com naturalidade é no espanto do adulto que a criança percebe na descoberta da árvore da vida que ela não podia estar descoberta ali que ela tinha que se incomodar ter medo daquilo achar feio é isso isso que você falou acho que é tão óbvio mas como realmente uma criança vai denunciar ou vai falar para o seu pai que alguém tocou uma parte íntima dela se ela não sabe qual é exatamente e ela não sabe se isso porque daí assim é daí que vem a minha denúncia eu fiz toda essa introdução Waldorf desconstruída para trazer a minha realidade porque se você não sabe aquela fábula da cegonha aquela história porque a gente educa as crianças com mentiras com fábulas com fantasias ela é datada do século XVII e no século XVII as crianças aprendiam que a cegonha era a única que podia dar um neném para as mães e aproveitando para dar uma descontraída que a gente sabe que o tema é muito duro então vamos quebrar um pouco disso aqui só que a cegonha muito esperta ela propõe um trato um acordo uma negociata com as mães que sedentas por ter um neném por ter uma criança para educar e para não colocar no mundo mas mediar sua experiência no mundo elas aceitavam essa negociação que era receber uma bicada na perna então a cegonha bicava a mãe feria a mãe e isso justificava os nove meses de repouso da gestação que era para se recuperar daquela ferida daquele machucado e aí no final desses nove meses a cegonha entregava a criança para que a mãe educasse junto com a sua família e isso é do século XVII Tom nós estamos aqui em 2021 conversando em um podcast em que as pessoas podem acessar através do Youtube podem mandar para a tia pelo Whatsapp pode compartilhar no grupo da sala olha o quanto a gente avançou na nossa comunicabilidade e o quanto a gente continua amarrado a essa ideia da cegonha e uma vez mãe quantos anos eu tinha? sete para oito anos de idade você viu o desânimo sabe que será exposta e denunciada eu estava na fila do banco com a minha mãe e aí eu vi uma mulher Tom que ela estava assim no ápice da gestação com aquele barrigão estourando os nove meses e aí eu perguntei para minha mãe mãe o que foi que aconteceu com aquela mulher e a minha mãe olhou para mim bem desconstruída e veio me perguntar ah você não sabia ela está carregando uma criança lá dentro Edu eu fiquei desesperada porque o que foi que eu aprendi que se eu como esse amendoim ele vai para a minha barriga então o que foi que aconteceu aquela mulher engoliu a criança como foi que essa criança foi parar lá dentro eu fiquei desesperada eu fiz um verdadeiro escândalo eu já estava abrindo defensoria pública no banco em nome da mulher e principalmente da criança que estava lá dentro e eu perguntei mãe como foi que essa criança foi parar lá dentro entendam vocês em momento nenhum uma criança aos 7 anos de idade vai associar dependendo da sua vivência que aquela é uma curiosidade sexual eu só quero saber e é uma questão existencialista que a gente busca até hoje na filosofia de onde eu vim para onde eu vou então como foi que aquela criança parou lá dentro e a minha mãe na tentativa de atenuar o escândalo falou para mim que aquela mulher enquanto chupava uma fatia de melancia engoliu um caroço na melancia e aí aquele caroço se desenvolveu como um neném lá dentro dentro de uma melancia que tem o formato da barriga uma melancia bem grande atípica por sinal e para tirar o neném lá de dentro teria que ser partida e tirar a criança de lá de dentro Edu eu desenvolvi uma fobia de melancias eu fugia de melancias pelo caminho eu fiquei verdadeiramente desesperada eu não podia ver uma melancia no caminho eu ficava desesperada e olha isso é só uma ilustração uma denúncia anunciada a senhora minha mãe para dizer que a gente educa as crianças com fantasias a gente inventa muito é divertido até um certo ponto mas voltando para a nossa realidade eu tenho que entender que uma hora essa criança cresce não é o meu caso mas essa criança envelhece e aí ela vai olhar para você Edu que é um adulto de referência no cuidado com uma criança e vai perceber que você conta histórias também que não necessariamente você está falando a verdade então você deixa de ser um adulto de referência para mediar a experiência daquela criança na descoberta do mundo mas aí eu trato o tema com uma cautela maior ou o que tem de ser dito tem que ser dito eu digo porque em função das pessoas que estão nos ouvindo sem dúvidas peraí ok existe um processo por população etária não é para ir para uma criança de 3 anos de idade e o que tem que ser dito tem que ser dito eu conto tudo para ela não é assim que funciona não como é que funciona essa é a questão nós temos aqui como a bem me quer mal me quer é um manual prático falando nisso vamos mostrar o livro por favor mostra aqui para mim esse livro da Ana Luísa que é maravilhoso ela deu autografado para o Miguel quem foi lá no meu Instagram está lá postado é um livro ilustrado pela Stephanie maravilhosa para quem não sabe quem é a Stephanie a Stephanie é adversária do Marcelo Marafante vulgo Marrelo falar adversária é sacanagem é a esposa do Marcelo e a Stephanie que ilustrou esse livro enfim é um livro maravilhoso maravilhoso o Miguel amou tanto que a Ana Luísa me deu dois um eu dei para ele colocando a servida e outro eu guardei porque acho que faz parte ele ter isso a longo prazo eu não quero que se perca então você tinha como estar até para dar mas eu não quis ah é? é ficou os dois para ele ele gostou mesmo? adorou que coisa boa de você ouvir pela foto você viu ele não faz média não o Merchan foi de verdade foi de verdade mas é muito é muito claro isso quando a gente consegue ver numa literatura é um tema tão difícil de ser falado como o abuso sexual infantil e a gente conseguir ver de uma forma leve então conheçam depois o o perfil da Ana Luísa o perfil da Ana Luísa está aí na descrição do vídeo e também para quem está ouvindo o podcast também já tem aí a descrição da Ana Luísa busquem essas informações eu acho que é importantíssimo e por que você trouxe os três livros? só para fazer agora um momento para que você possa destinar sortear para um sortudo ouvinte uma sortuda ouvinte que vai receber o exemplar com dedicatório inclusive olha é o seguinte eu vou pedir para que as pessoas que estejam assistindo agora quem puder fazer alguma pergunta até o final do nosso podcast de hoje e falando quantos filhos tem ou qual a idade que tem enfim tal vamos fazer o seguinte as três primeiras pessoas que fizerem essa pergunta fizeram uma pergunta interessante para a Ana Luísa hoje no nosso podcast as três primeiras pessoas que fizeram essa pergunta e as três primeiras pessoas que têm filhos para compartilhar o livro já ganham o livro não vai ser sorteio assim as pessoas participam é muito melhor sabe como eu fiz esses dias no encontro a gente pensou num artigo do ECA e as pessoas tinham que adivinhar e a gente ficou uma noite inteira é o 13 é o 70 é o 136 vira bingo né não pode virou festa do peão bingo não pode então é o seguinte muito melhor a sua ideia pai ou mãe que está assistindo agora está ouvindo o nosso NapaCast hoje com a Ana Luísa Calisto fizer uma pergunta interessante para a Ana Luísa pergunta boa tem filho filha enfim neto neto se for vovó pode ser também as três primeiras perguntas que a Ana Luísa fala pergunta válida ganhou o livro vai ganhar o livro temos três livros Edu adorei lembra da primeira pergunta que você me fez hoje vamos lá que eu vou para frente eu volto quando você me perguntou quando foi que eu conheci a luta contra a violência sexual infantil e eu mencionei a pandemia sim sim eu acho que aqui cabe o momento da gente falar da cartilha é o momento de virada né exatamente foi um momento de virada porque aquela série de pontos de interrogação que eu falava vinham sem uma resposta concreta era tudo novidade as crianças estão em casa sem autonomia para denunciar por si só para pedir ajuda para pedir socorro porque é uma situação desesperadora faz anos que a gente lida com essa temática eu não me acostumo cada caso que a gente atende é como se fosse o primeiro é um choque a pura barbárie infelizmente nós ainda acompanhamos de perto casos como do menino Henri Borel que faz parte de um perfil que de fato choca a Isabela Nardone é o menino Bernardo é o menino Henri Borel mas ao mesmo tempo nós temos três crianças que são o Luan Matheus o Alexandre Silva e o Fernando Henrique que são crianças de 8 a 11 anos de idade de Belfort Roxo que estão desaparecidas há cinco meses e só no domingo anterior ao de ontem que a grande mídia se posicionou a respeito e trouxe as mães as principais figuras de cuidado para falar sobre o desaparecimento nós temos que falar sobre todas as crianças nós dizemos muito que toda criança é nossa criança e que se lembrar é combater esquecer é permitir a nossa criança é o menino Henri Borel é uma criança branca de uma cidade urbana de uma capital mas a nossa criança ela é preta ela é periférica ela é miscigenada é uma criança indígena é uma criança ribeirinha dos povos das águas é cigana então a criança brasileira é plural e tão plural quanto ela são as violências que impactam essa população etária a violência sexual infantil é plural e a gente vai chegar lá para falar que violência sexual infantil não requer sequer um toque físico a violência sexual infantil envolve até mesmo o uso de computadores de internet extorsão sexual mas a gente chega lá eu falo sobre essa criança múltipla porque quando nós começamos a receber essas perguntas o que nós rede de proteção vamos fazer eu decidi apostar todas as nossas fichas na literatura infantil e foi aí que eu conheci a Stephanie Marino maravilhosa que foi uma indicação de trabalho da Carol Consiglia numa grande amiga de Atibaia e eu comecei a conversar com a Stephanie e ela tinha umas reações muito parecidas com as suas que é de fato do choque com essa barbárie e dizer pra ela eu acredito que a Stephanie tá no livro tem um trecho do livro que eu lembro de ter visto a Stephanie aqui ó tem não tem ela no final não eu tô falando o desenho da Stephanie a Stephanie me desenhou no livro você acredita? ela mesma não tá desenhada eu acho que é a Stephanie mas de cabelo colorido é a Stephanie sabe que foi a primeira professora de cabelo rosa que eu já vi? pode ser que seja viu Edu? é a Stephanie e eu procurei a Stephanie comecei a conversar com ela e eu apresentei um livro anterior que é o Pronto ou Não Lavo Eu que falava sobre trabalho infantil e eu dizia pra ela que eu queria fazer algo muito parecido um livro infantil que fosse um manual prático de prevenção orientação enfrentamento e ludicidade contra a violência sexual infantil eu tava com o texto pronto eu joguei no papel escrevi a história de uma menina brasileira que leva esse nome por representar muitas meninas brasileiras legal e eu disse pra ela que a gente queria contar essa história como fio condutor pra trabalhar vários temas transversais a gente fala sobre responsabilidade afetiva sobre consentimento que é o direito de dizer não e principalmente a diferença do contato afetuoso pro toque abusivo que é o bem-me-quer e o mal-me-quer e o que eu achei interessante no livro é que você não mostra o rosto do agressor muito bem observado você percebeu que a gente tem várias referências culturais também? sim, total Tarsila Belchior Frida Basquiat David Bowie Paulo Freire bem versátil e o abusador nunca parece virado pra frente isso deu um certo trabalho pra Stephanie mas ela arrebentou ela foi excelente e por que Edu? justamente porque o abuso sexual não tem rosto a gente chama de abusador ou agressor tanto faz vamos falar um pouquinho qual o perfil de um abusador? vamos falar um pouquinho disso? vamos pode? eu sei que é spoiler do livro mas podemos? vamos eu acho que é importante pra quem tá ouvindo entender opa, peraí qual é o perfil de abusador? porque muitas vezes a gente tenta talvez a gente tá com o nosso comércio tô falando pro empresário agora, pro empreendedor e na nossa calçada tá passando um abusador ou a mãe entra com o filho ou com a filha não vamos só falar o que você disse não é só abuso ambos os gêneros ambos os gêneros então, opa, peraí eu vejo no trocador numa prova de roupa dentro do meu comércio um abuso eu vejo na fila do ônibus eu vejo na porta do meu comércio a pessoa com o celular embaixo de saia, de vestido de metrô ou do que for então e muitas vezes a gente não consegue perceber esse perfil do abusador e no livro acho que você deixa muito claro isso que há um vou ser muito singelo na minha na minha pode ficar à vontade na minha argumentação disso eu estou na sua casa mas dá uma sensação que o abusador ele passa por um processo do canto da sereia então assim eu encanto vou emprestar essa sua expressão para próximas publicações que foi excelente eu acho me pareceu isso que o abusador não é o desconhecido que chega aqui ele abusa da criança ele vai embora não ele passa pelo canto da sereia ele encanta 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 e aí nasce o abuso no meu entendimento do livro você teve esse entendimento lendo a cartilha eu saio daqui com um sorriso de orelha foi esse o entendimento que eu tive que maravilha então assim mas eu queria que você contasse para quem está ouvindo como a gente enxerga até vou ser redundante na questão de ser empresário ser empreendedor dono de loja de comércio de indústria infantal como eu posso ter uma observação segura sem apontar dedo sem nada mas assim como eu posso ter uma observação para saber se não pode estar nascendo ou estar acontecendo algo embaixo dos meus narizes já que estamos no NapaCast embaixo do meu possível nariz algum abuso ou alguma algum canto algum canto da sereia para nascer um abuso ali do meu possível nariz foi ótimo adorei essa expressão que meu nariz não é grande meu rosto que nasceu afastado para trás virgem é isso se meu rosto fosse um pouquinho para frente meu nariz seria minúsculo meu culpa é do rosto não do nariz vamos voltar para aquela ideia de que o abusador está de costas perfeito o abusador no Brasil está de costas obrigada Edu quando nós falamos sobre o abuso sexual infantil não existe uma caricatura não existe o pipoqueiro que se aproxima da criança oferece um doce comete ali o que a nossa antiga legislação chamava de conjunção carnal satisfação da lascivia de outrem pode acontecer pode acontecer perfeito mas não existe apenas esse perfil o homem do saco o bicho papão aquele que corre atrás de criança na rua e se esconde embaixo da cama o cara que entra no chat e marca igual a gente viu acho que em alguns noticiários de marcar encontro com existe é uma realidade mas vamos para o que é mais comum e as pessoas não enxergam vamos olhar para os 80% é isso aí eu gosto de números 80% 80% a cada 10, 8 porque é um número absurdo e quando nós aproximamos vem essa conversa de sempre eu sei que na minha casa não vai acontecer porque cresce cercado de muita afetuosidade de muito cuidado mas vamos olhar para um cenário pandêmico do porquê essa cartilha nasceu porquê eu procurei Stephanie para escrever sobre isso porque a criança está muitas vezes distante da escola é o caso do Miguel não é? sim, sim e muitas vezes Edu as crianças não têm contato com uma figura de cuidado de confiança porque a mãe o padrasto o avô quem cuida mais de perto não foi afastado do seu serviço e aí entra uma figura de cuidado secundária é o tio que está desempregado é o cunhado que veio de uma outra cidade agora está aqui é o vizinho e essa pessoa vai cuidar da criança e outrora nunca teve a oportunidade de ficar a sós com aquela criança vai ser uma primeira oportunidade é assim que acontece é assim que acontece embaixo dos nossos tetos porque em 80% dos casos inclusive depois que nós contamos a história da menina brasileira nós temos dois passatempos e nós temos um encarte para os adultos em que nós falamos com os adultos legais de confiança sobre toda a conjectura do abuso e nós trazemos os dados 80% dos casos acontecem na casa do abusador ou da vítima 90% dos casos é uma figura de cuidado próxima da criança não é um desconhecido ou uma desconhecida ambos os gêneros a gente está falando muito de menina tem hora que fala de abusador mas enfim entendam ambos os gêneros só para fazer uma parte só para pincelar uma provocação quantas mulheres ocupam posições de trabalho de cuidado com crianças cuidadora em creche assistente social que lamentavelmente sem querer percorrer esse caminho lógico perverso abre muitas portas para o contato com crianças e adolescentes e um contato silencioso porque assim como as nossas crianças que tem necessidades especiais como nós temos uma ilustração na cartilha estão nove vezes mais vulneráveis a sofrer essa violação de direitos justamente porque tem dificuldades muitas vezes de comunicação de levar adiante essa denúncia e o abusador ou abusadora faz uso dessa ausência de déficit nós temos crianças de todas as maneiras que vão sofrer e adultos de todas as formas que vão praticar essa violência é preciso ter isso evidenciado então quando eu te digo que não é o pipoqueiro é porque a cada dez casos dois serão o pipoqueiro da praça que se aproximou da criança oito faz parte do convívio social da criança oito é uma pessoa em que a criança confia muito é aí que mora o perigo porque o meu principal trabalho dentro do projeto é me aproximar da criança para dizer para ela que o que aconteceu foi uma violação de direitos isso é o mais duro porque nós já recebemos crianças principalmente meninas que passaram por um processo tão severo de alienação emocional de descaracterização do que a criança entende por afeto que ela não queria denunciar ela queria defender aquele que é o autor da violência nossa que loucura isso nós vamos percorrer todo um caminho volta, volta, volta volta aqui minha cabeça vamos lá para o canto da sereia agora entrou em parafuso então assim a criança ela gosta tanto dessa pessoa que é o abusador abusador agressor agressor enfim que ela acaba até defendendo o ato ou a ação que essa pessoa fez com ela muitas vezes é que não dá para falar a criança cada criança é uma criança há crianças que sim há crianças que sim caramba que loucura porque existe existe um afeto existe um afeto vamos usar como exemplo a menina brasileira então a menina brasileira é filha de uma mãe solo e essa mãe solo ensinou para ela que se um estranho se aproximar na rua e fizer alguma coisa com você de que você não goste você sai correndo e pede ajuda você diz para mim então a menina brasileira que é muito plural e representativa de tantas outras crianças meninos e meninas cresce aprendendo que com o estranho não vai dar para a gente conversar não vai ter essa história ela aprende isso ela assimila esse conteúdo e um dia ela está voltando de casa de bicicleta é o dia que ela vai organizar a festa de aniversário dela vai pendurar balão vai decidir o sabor do bolo e aí ela vê um homem na porta que ela não conhece então é um estranho porque a criança é factual não conheço é um estranho entra correndo em casa diz para a mãe que é um estranho e a mãe diz que não é um estranho cai na risada e diz que é o namorado da mamãe e olha só que curioso o namorado da mamãe na primeira ilustração aparece evidentemente de costas com uma caixa de bombons ele presenteia a menina brasileira na primeira oportunidade porque vai ser aniversário dela então ele dá de presente para a nossa menina brasileira você pode mostrar? claro, claro ele apresenta a sua própria personalidade aqui a gente pega a fé para a nossa menina brasileira justamente trazendo essa ideia de que ele é amigável ele é querido ela fica envergonhada pela falta de educação dela porque ele não é um estranho e da tapioca que é a cachorrinha que se vocês perceberem está com cara de susto sim nessa ilustração e ela latia sem parar não late nem para o carteiro e é assim que ele se apresenta ele começa a frequentar a casa e o abusador não é uma pessoa que provoca medo na criança porque Edu nós atendemos crianças e adolescentes que são violentados sexualmente dos 3 aos 14 anos de idade você concorda que se um abusador ou abusadora se aproxima de uma criança menina ou menina a gente está falando de abuso sexual não de agressão física só para às vezes tem pessoas que chegam no meio do podcast nossa nós vamos longe aqui a gente está falando de abuso sexual não de agressão física então vamos lá crianças que passam por abuso sexual dos 3 aos 14 anos Edu se você tivesse que me dar uma característica simples e objetiva para agressão física o que você me diria como uma característica assim o que a agressão provoca um roxo sangue dor hematoma dor vai doer e você acabou de me dizer sem que eu tenha tocado no assunto que agressão física é diferente do abuso sexual então não necessariamente o abuso sexual vai provocar dor porque se o autor ou autora da violência tem a intenção de que a criança coopere e eu vou colocar esse verbo entre tantas aspas porque é cooperar no sentido de fazer silêncio de não denunciar por muito tempo até chegar na fase escolar e entender que aquela não uma relação normal tio sobrinha madrinha e afilhado avô e neta amigo vizinho tio e sobrinho porque nós temos inúmeras composições diferentes da violência sexual e essa violência vem acontecendo então qual é o verdadeiro perigo? é que o abusador como no livro é o cara que até o sabor preferido de picolé dele é o mesmo da criança ele passa a tarde inteira montando um quebra-cabeça ele sabe jogar videogame ele anda de bicicleta ele é um cara jovem eu queria muito você me perguntou o perfil do abusador seria um alento sentar nessa cadeira e dizer Edu o perfil é um homem de 50 a 65 anos branco calvasiano que mora numa região urbana e vai se aproximar de tal forma da criança seria muito mais fácil da mesma forma que você está dizendo que o abusador ele é o cara ou não é o cara é a mulher ou a mulher enfim o abusador é abusadora sabe os gostos sabe brincar sabe jogar videogame mas não quer dizer que essa pessoa que estava vindo agora falou peraí o meu tio sabe jogar videogame o Rogério não sabe brincar não não sabe ele sabe brincar então quer dizer que porque ele sabe brincar ele é abusador não a gente está mostrando que perfis e perfis exatamente a gente está falando de gente gente é subjetiva a gente pode ter o tio o pai o padrasto a mãe a madrinha a vizinha a amiga a namorada o namorado o que for que sabe brincar adora realmente montar o quebra-cabeça de mil peças com você adora jogar videogame adora tal ele não é abusador ela não é abusadora é isso meus sobrinhos estão aqui tem dois sobrinhos aqui hoje é desse perfil tão plural que nós estamos tratando e quando nós vamos falar sobre isso nós também temos a criança que muitas vezes é vítima de bullying eu sei que você realiza um projeto acerca de bullying na escola e o abusador percebe quais são as lacunas ele tem todo um trabalho que é o canto da sereia que tem a alienação emocional você é tão madura para a sua idade eu adoro passar tempo com você eu não entendo e muitas vezes ele preenche as lacunas em que a família está ausente onde não escuta onde não conforta onde não dá suporte ele está ali presente isso é importante para a criança isso é importante para o adolescente e a companhia dele se torna algo agradável e o carinho muitas vezes que se transforma em abuso que nós tratamos no livro como carinho de verdade e carinho de mentira que é o bem me quer e o mal me quer inclusive essa flor que está nas mãos da nossa menina brasileira ela é justamente o símbolo do movimento nacional contra a violência sexual infantil que é o Faça Bonito e nós trabalhamos muito essa diferenciação entre o que é o carinho de verdade e o que é o carinho de mentira porque o abuso sexual começa com algo muito parecido com o que aquela criança conhece por afetividade até nós tivemos um vídeo que viralizou há um tempo atrás de uma professora fazendo o semáforo isso que tem inclusive no final da cartilha que é o semáforo deixa eu mostrar que eu acho demais isso tem o labirinto e o semáforo a gente quer em breve trazer a Ana Luísa para gravar com a gente o infantil TV do Dudu só esperando um pouquinho em questão das aglomerações mas é um semáforo está aqui em mim né Fê é um semáforo onde existe um jogo na verdade mostrando onde é sinal vermelho para carinho onde é sinal de atenção e onde é verde que pode fazer carinho então é muito legal discutir isso com a criança para que ela entenda e a criança ela tem essa capacidade de absorver através do jogo a gente está numa fase de gamificação então peraí se colocar a mão no meu pé é vermelho amarelo é verde exatamente aonde que eu devo ter atenção onde não devo ter atenção no carinho porque as vezes a gente tem aquele aquela criança que é sujeita a um carinho que ela não sabe o que é exatamente lembrando claro que tudo isso é muito relativo porque se eu falar a mão um aperto de mão é abuso não um aperto de mão não é abuso mas a mão da criança pode ser alvo de abuso sexual evidentemente que pode então o que nós trabalhamos com a criança não vamos generalizar eu sempre falo que a educação sexual que a gente tem oferecido para as crianças ela é muito relativa no sentido de que a gente fala bastante não fale com estranhos se um carinho faz dodó e procure a sua mãe primeiro que não necessariamente vai ser a mãe que vai procurar na cartilha foi a professora porque a mãe não acreditava a mãe achava que era um pesadelo que a criança está inventando porque criança criatividade muito ampla imaginação muito fértil a gente fala isso no projeto de bullying eu com o doutor Gustavo nós somos sócios do combate ao bullying a gente fala muito isso para as crianças que qualquer vítima de uma agressão ou você está vendo se você está aplaudindo uma agressão ou vendo você agindo como público você está fomentando aquela agressão você é cúmplice você é cúmplice mas acima de tudo você tem o poder de denunciar ou de buscar ajuda com as autoridades da escola e olha que legal quando a gente lança essa pergunta na escola quem é a autoridade da escola unânime o diretor a diretora a gente fala que você vê uma vez por semana só autoridade é o professor é a tia da cantina é o tio da limpeza é a professora é assistente do professor todos são autoridades porque muitas vezes a criança fala assim eu preciso esperar o momento que eu vou poder encontrar o diretor da escola ou a diretora da escola para poder fazer uma denúncia ou para pedir ajuda e logicamente em função das tarefas do dia a dia muitas vezes o diretor não tem esse tempo para atender a criança porque você tem um coordenador pedagógico você tem um professor você tem uma psicóloga enfim vamos falar no mundo ideal então muitas vezes a criança também cria essa barreira estou falando pelo bullying a gente enxerga muitas vezes que a criança ela tem essa dificuldade de buscar ajuda porque talvez é quase quando a gente fala que um funcionário quer falar com o presidente da empresa ele tem N caminhos para chegar em função da ocupação em função da rotina em função da atividade então as crianças quando ela tem essa noção de buscar auxílio em quem ela confia e na autoridade faz com que realmente ela busque essa ajuda a gente fala isso muito no bullying acredito que dentro desse ciclo onde a criança conviva muitas vezes ela pode entender que opa, peraí eu peço ajuda para quem no caso da cartilha eu vou pedir ajuda para minha mãe sendo que é o namorado da minha mãe pior do que isso um adolescente que já tem ciência da dinâmica da casa e para para pensar como é que eu vou denunciar o meu avô se está todo mundo em casa desempregado ele recebe aposentadoria como é que vai ficar adolescente já tem essa noção da dinâmica do lar então se você observar a página da cartilha em que a professora acolhe a denúncia na mesa tem o estatuto da criança e do adolescente e tem uma folha com um desenho do Paulo Freire em que ele diz que não se pode falar de educação sem amor porque educação é sobretudo um ato de coragem resistência resiliência mas principalmente Edu, de afetuosidade educar é sobre isso e quando nós falamos do ECA mais uma vez retomando essa legislação que é potente e ainda é vítima de muitos estereótipos também aliás não existe lei da palmada mas isso fica para outro NapaCast nós falamos que o artigo 5º que vem logo depois do 4º que são os direitos fundamentais ele nos fala que você pode violar pela ação ou pela omissão isso quer dizer que quem não denuncia também violenta ou você denuncia ou você aceita ser cômplice é o silêncio dos justos é o silêncio dos bons e quando você vai olhar para esse perfil da criança e do adolescente não tem perfil nem da criança nem do abusador mas o que acontece no início do abuso se parece muito com o que a criança conhece por carinho é uma carícia é um beijo até que aconteça o que nós chamamos de estupro de vulnerável ou tantas outras tipificações que são desnecessárias de trazer aqui tem todo um caminho percorrido mas considera para o agressor agressor abusador abusadora só se torna um ato de abuso se há a questão de inferir a sexualidade de cometer o ato propriamente dito ou eu adorei essa pergunta ou um carinho que pode muitas vezes nem ser em partes íntimas em genital enfim um carinho mas um carinho diferente com outra intenção já é considerado um abuso ou não existindo o ato é considerado também um abuso ou não enfim eu estou jogando algumas coisas que me vem à mente certíssimo você até porque o que é ferir a sexualidade não é mesmo será que se eu coloco um conteúdo de natureza pornográfica para uma criança para um menino assistir porque ele tem traços delicados e a minha família é extremamente homofóbica heteronormativa será que isso não é um abuso isso não fere a sexualidade eu adorei essa expressão eu vou emprestar muito das tuas expressões ferir a sexualidade então quer dizer que aquela expressão francesa o voyeurismo que é o exibicionismo adulto para uma criança ele pode estar a três metros de distância será que isso não é ferir a sexualidade exibindo o seu corpo será que se tem um adulto conversando pelo whatsapp com uma criança e ele comete o que nós chamamos por lei como extorsão sexual que é pagar até créditos em jogos infantis Edu eu juro para você em troca de fotos das crianças exibindo partes do seu corpo isso fere a sexualidade sem que ele esteja no mesmo estado que a criança então vamos começar dizendo que mesmo que a gente não possa falar só não fale com estranhos só se um toque faz dodó e procure a sua mãe vamos substituir por uma frase que tem sido um mantra para a nossa educação na autoproteção que é a educação sexual se um carinho é legal ele não precisa ser escondido perfeito isso está no livro vamos repetir para todo mundo ouvir vamos mentalizar que se um carinho é legal ele não precisa ser escondido não adianta a figura eu não vou dar a conotação de tio tia primo padrinho que depois fica só um trecho o adulto ele não precisa tirar a criança do meio onde ela está para dar um carinho escondido para ninguém ver não só isso quando o avô ou o adulto dá a mão para a criança atravessar a rua ele diz não conta para a sua mãe não quando a mãe dá um beijo de boa noite ela fala mas isso aqui fica entre nós não e por que é importante falar sobre isso porque a gente vem da cultura do criança não tem que querer nada a gente vem da cultura de que a voz da criança não importa o não dela não faz sentido não é? você está se retorcendo na cadeira eu fico imaginando eu e o Fernando ouvindo o Fernando como pai a gente tem aí o Miguel e a Mari com um mês de diferença o quanto é difícil a gente ouvir isso enquanto pai de saber como educar o quanto difícil vai ser né Fê? o Fê a gente compartilha muito às vezes da educação ele manda a Mari assistir na TV do Dudu agora graças a Deus porque é o pai que grava e nunca mostrou para a filha eu fico feliz ele está compartilhando com a filha agora mas o quanto difícil é para a gente que vem de talvez uma estrutura familiar diferente uma forma de criação diferente saber opa peraí que escola eu coloco a Mari que escola eu coloco o Miguel como que eu faço como eu sei qual o canal de abertura que a Mari vai ter comigo daqui 3 anos ou o Miguel vai ter comigo daqui 3 anos daqui 5 anos enfim né e talvez será que essas pessoas os cercam e eu e o Fernando a gente não vê né eu digo eu e o Fernando assim opa peraí será que tem alguém que já olhou com outros olhos o que está me inquietando agora assim será que já teve alguém que já olhou com olhos de maldade para o meu filho será que tem alguém que já olhou com olhos de maldade né eu vou convidar você e o Fernando para não olhar para o alguém que olhou mas olhar para quem foi olhado e aí pensar se foi vamos assumir que foi eu vou só eu vou só dá raiva eu sei eu sei vamos olhar para o alvo desse olhar não vai adiantar pensar se alguém já olhou se olhou você não tem como saber quando você me procurou e aí a gente começou a discutir um pouco sobre pedofilia lembra disso e eu falei olha Edu pedofilia não é crime e quando eu falo isso para as pessoas tem gente que fala Jezebel do ECA ideologia de gênero e não tem nada disso a pedofilia é um transtorno mental de disfunção de preferência sexual vamos traduzir tudo isso é um adulto que se sente atraído sexualmente por itens personalidades ou corpos infantis só que a gente tem um número para você ter uma ideia uma estatística já que você gosta de números muito maior de pedófilos que cometem suicídio do que de pedófilos que cometem abuso sexual porque o pedófilo ou pedófila sente repulsa por aquela atração é ínfima a quantidade de pedófilos que tem contato físico com uma criança há então aquele que violentou sexualmente a Araceli Crespo que é lembrada no 18 de maio uma menina de 8 anos de idade que foi violentada sexualmente sobre o uso de drogas entorpecentes e psicotrópicos brutalmente assassinada corpo carbonizado desfigurado ah não era um pedófilo não o que ele era um abusador sexual não abusa porque sente uma atração diferente abusa porque pode abusa porque é socialmente autorizado quando uma menina de 10 anos de idade entra no hospital dentro de um porta-mala de um carro chamada de assassina se acontecia desde os 6 anos de idade ela já tem 10 é porque ela gostava daquilo é isso que autoriza a abusar não é necessariamente um transtorno então eu clamo aqui parem de chamar de pedófilo hashtag todos contra a pedofilia que é a mesma coisa de falar todos contra a esquizofrenia é diferente a tipificação e os advogados vão achar maravilhoso porque você está dizendo que ele não precisa ser preso que ele tem que ser tratado quando na verdade é ínfima a quantidade é ridícula a quantidade comparada da proporção dos abusadores para os pedófilos então para puxar esse enchevo mas é importante observar que essa educação que a gente tem oferecido para as crianças é insuficiente falar só e se não fale com estranhos a gente já não viu o que adianta então por que é tão importante esse se um carinho é legal ele não precisa ser escondido porque a gente tem colocado uma vitrine muito iluminada na idade adulta que é uma idade de autoridade de poder posso tomar café? não quando eu posso? quando eu for adulto posso dirigir? não quando eu vou poder? quando eu for adulto e para tal lugar eu posso ir? não quando eu vou poder? quando eu for adulto quero ficar acordado até tarde, Edu não, não pode por quê? quando você for adulto a gente conversa quando você for adulto a gente fica criando um castelo em cima da idade adulta e quando um adulto se aproxima da criança e diz esse é um segredo só nosso a criança se sente valorizada por aquela ideia e o abuso vai começar com algo que a criança entende por carinho e aí ele começa o avô a fazer uma trança como nós já recebemos eu estou autorizada a falar desse relato aqui uma assistente social que foi vítima de abuso quando criança o avô fazia uma trança no cabelo e era um ritual toda semana depois do almoço de família ele fazia trança no cabelo da menina ela tinha um cabelo compridão e a cada semana ele ia mudando a tática de abordagem ele ia conversando sobre um assunto diferente ah, então uma conversa pode ser abuso sexual um adulto que acha engraçado quando uma criança repete termos de conotação erótica pode ser abuso sexual um casal que por opção expõe a criança a sua rotina sexual isso é abuso sexual? é é tudo que como você falou fere a sexualidade da criança então tudo isso não precisa encostar na criança não precisa ter contato físico não precisa acontecer o ato sexual não a observação a escuta a troca esse avô a cada semana tocava na criança de uma maneira diferente incluía no procedimento de fazer a trança uma carícia um beijo se eles faziam antes na sala ah, então hoje vamos no quarto que lá tem televisão ah, então vamos fechar a porta que tá muito barulho na sala e aos poucos ele vai conquistando um laço de afetuosidade que permite a intimidade pra realização do abuso quando a criança se vê envolvida naquela trama ela não necessariamente sente dor porque o abusador ou abusadora e eu detesto falar sobre isso mas ele pode estimular a criança sexualmente você percebeu que quando a nossa menina brasileira é vítima de abuso antes de dormir ela chama aquele pesadelo do monstro da cosquinha por que não é o monstro do dodói? porque não tá doendo e a gente não tem nomeado o abuso a gente não tem nomeado o prazer e aqui eu não quero e aqui eu não quero mas o meu corpo tá respondendo a minha cabeça diz não o meu coração diz que não mas o meu corpo tá respondendo e existe um número Edu e a gente também não tem falado sobre isso que é assustador de meninas e meninos que se automutilam pra punir o seu corpo a gente vê muito isso no bullying também então se o meu corpo tá sentindo nós já abrimos a mochila de uma criança que não queria colocar o maiô pra ir na festa da piscina na excursão escolar no parque aquático e dentro da mochila tinha um garfo que a menina de sete anos de idade conseguiu arrumar em casa e ela se feria onde ela era tocada pelo abusador que era o seu tio justamente porque ela não entendia o que o corpo tava sentindo e ele dizia mas você tá vendo isso que você tá sentindo é porque você gosta se você gosta você faz parte se você faz parte você tem culpa tem abusador e abusadora que diz pra criança que ela vai ser presa tem abusador que diz que ele vai ser preso isso já é suficiente pra ameaçar a criança que a culpa vai ser dela sua mãe vai passar fome você vai acabar com o nosso casamento e se a criança tá acostumada a ser punida por tudo e eu faço essas pausas porque me enche de revolta e indignação se ela sabe que ela é sempre punida que ela é sempre culpada ela vai passar por um processo muito solitário que é o processo de se entender vítima não autora da violência e é por isso que todas as vezes que eu entro numa sala de aula eu digo pras crianças que a culpa da violência nunca é do violentado e que não existe nenhuma espécie de comportamento da vítima que seja capaz de justificar a postura do autor da violência e acontece muitas vezes da criança ser tão silenciada sobre aquilo e a minha mãe tá aqui de testemunha que não me deixa mentir nós nos aproximamos de crianças num auditório numa quadra com 400 alunos da escola e a criança levanta a mão na hora das dúvidas eu penso que é uma pergunta me aproximo com o microfone e tenho que desligar desesperadoramente porque ela quer falar o que é que o vovô tá fazendo quando a mamãe sai pra trabalhar tamanho desespero pra falar sobre aquilo quando percebe que é uma violência que ela não tava errada boa parte das denúncias que chegam até nós não vem num tom de denúncia vem num tom de narrativa ah eu brinco pelada na cama do titio vem contar porque não entende que aquilo é uma violência talvez buscando até ser isso tá certo ou tá errado né tentar entender porque já tá na fase escolar já entendeu que não é assim com todas as meninas com todos os meninos isso é muito importante esse reconhecimento entre pares é por isso que nós somos tão demasiadamente contra a educação em casa dentro de um país com as características do Brasil homeschooling ai meu Deus do que é que nós estamos falando né quando a gente fala de um país em que se quer o saneamento básico é universal então é olhar pra esses meninos e meninas e compreender que se o ECA diz que é um período de desenvolvimento peculiar é porque ele é marcado por muitas particularidades e sabe o que eu não sei se você vai me perguntar mas eu já vou adiantar como é que a gente faz pra identificar como é que eu olho pro meu filho pra minha filha pro meu aluno pra minha aluna já que tem tantos educadores e educadoras nos acompanhando como é que eu percebo que ele foi ou está sendo vítima de violência sexual porque quando a gente fala de violência vem aquela cena que você me falou é o machucado é o hematoma é o roxo é o grito é o choro mas existem inúmeras manifestações sintomáticas a primeira pergunta que eu faço pra uma mãe pra qualquer figura de cuidado é qual foi a alteração do padrão de comportamento da criança porque as vezes aparece falando uma coisa que não foi você que ensinou meu Deus onde foi que esse menino aprendeu isso foi dormir na casa do Lucas será que foi na casa do Lucas que ele escutou aquilo ou não eu sei que ele foi numa excursão será que foi na excursão porque aqui em casa a gente não usa esse vocabulário aí ele fica sozinho com a cuidadora com a babá será que ela está falando no telefone deixou escapar esse palavrão um vocabulário hipersexualizado precocemente então a criança começa a se comportar de forma diferente na frente de determinado adulto ela fica mais arredia ou silenciosa ou uma postura mais adulta não quer brincar na frente daquele adulto o que está acontecendo quando a gente vai falar que olhar para a manifestação sintomática da criança é entender que se a voz cala o corpo fala é porque boa parte daquelas figuras de cuidado me respondem que não sabem qual é o padrão comportamental comum da criança como perceber mudança se eu não sei como é que a criança se comporta se eu não sei o que ela costuma falar de que jeito ela brinca qual a postura como é que eu vou saber que alguma coisa mudou é aí que começa os desenhos falam muito se a criança desenhava que nem na cartilha tudo colorido e começou a desenhar em preto e branco por que essa monomania se a criança começa a desenhar órgãos sexuais na mesa da escola a gente sabe que em uma determinada fase do desenvolvimento peculiar das crianças da descoberta os meninos principalmente porque vamos combinar a gente tem formado potenciais abusadores na nossa educação de senso comum a gente não educa com sensibilidade olha que interessante esse dado que você falou no bullying existe uma pesquisa de uma universidade de Londres dizendo que parte dos líderes atuais de grandes empresas hoje que são assediadores no sentido de assédio moral frente aos seus liderados ou no sentido de agressão física foi porque foram vítimas ou agressores de bullying na fase de adolescência e o quanto isso leva para a fase adulta o mesmo se repete quanto ao abuso sexual na hora que você falou isso me veio na hora isso em mente então o quanto também alguns perfis de líderes ou possíveis líderes dentro de empresas enfim podem ter um perfil de uma agressão mais forte uma agressão moral uma agressão física em função de ter sido vítima ou agressor abusador na fase de adolescência quantos meninos e meninas reproduzem porque eu recebi essa pergunta recentemente numa ação com o município de Rio Branco no Acre e eles nos perguntaram se quando uma criança reproduz o abuso na escola se aquilo é considerado abuso sexual porque muitos meninos e meninas sofrem o abuso e reproduzem na relação com outras crianças que loucura isso é muito comum é preciso observar isso não só o vocabulário da criança mas a postura regressão na etapa do desenvolvimento voltou a necessidade do uso da chupeta quando já tinha sido superada voltou o impulso de urinar na própria cama voltou a necessidade de dormir com as suas figuras de cuidado ou então tá com medo de escuro não quer mais ficar no banheiro sozinho observar do que é que a criança tá com medo é da hora do banho é da hora de ir no banheiro será que quando alguém tá levando pra usar o banheiro na escola dependendo da idade tá acontecendo alguma coisa é o que aquela criança tá falando é se ela é muito afetuosa e começou a ficar redia incomodada com o toque com medo ficou tímida ou pelo contrário era uma criança quieta e começou a ficar com crises de agressividade crises de choro incontroláveis acessos de raiva inconsoláveis o choro pode estar escondendo algum segredo e é preciso trabalhar com as crianças aquela ideia de que o não delas tem tanta importância quanto o não de um adulto porque a gente ensina você vai pra escola e você vai obedecer tudo que a professora falar falou pra ir pra fila é pra ir pra fila não é pra ir no banheiro segura um pouco e não vai no banheiro acabou o recreio volta pra sala é claro que os limites a disciplina porque esse pessoal dos direitos humanos é cheio de falar que criança tem que mandar na mãe sabe mas não é isso que eu tô falando quando eu falo que o não da criança tem importância não é que você vai chegar em casa hoje e aí você vai falar pro Miguel que vocês vão comer grão de bico e ele vai falar não eu vou comer lasanha e você vai falar claro Miguel por favor sente-se a mesma não é isso o que nós estamos falando é que todo não tem que vir acompanhado de uma boa justificativa você vai comer salada porque é melhor pra sua saúde ponto porque é que a criança tem que ir sozinha com o cuidador pro banheiro porque é que tem que deixar ser tocado na parte íntima não tem explicação pra isso ah porque eu posso porque eu quero então a observação hoje é peça fundamental pra quem tá imprescindível mas aí eu volto lá na nossa primeira parte o quão difícil é o diálogo o quão difícil é o diálogo então se eu consigo conversar desde sempre e adquirir essa confiança com liberdade e tendo essa figura de opa peraí você pode confiar em mim vamos conversar eu não sou eu não posso me tornar o pai do porta-retrato ah que bonito isso eu acho que muitas vezes o diálogo é peça fundamental eu sempre brinco muito e não é porque estão aqui a Luísa e o João que são meus sobrinhos mas eu vejo muita figura do meu irmão em relação a isso da liberdade que dá pros filhos pra falar de questões sexuais eu tô falando a sua mãe a mãe deles a Poliana também enfim mas eu tô falando em função da figura masculina ter essa resistência de tratar com filhas mulheres ou com filho enfim as questões sexuais e eu vejo muito essa liberdade que o pai deles adquiriu então se tornam melhores amigos então me corrija se eu estiver errado Luísa eu acho que assim nunca a Luísa enquanto adolescente ou a própria Laura o próprio João eu não posso contar pro meu pai que sei lá eu tô apaixonada por um garoto ou eu quero namorar porque o meu pai é contra não talvez muitas vezes ele era o primeiro a saber ou sei lá eu conheci a bebida alcoólica e eu vou tomar escondido porque se meu pai souber não vamos compartilhar vamos entender o porquê né então eu acho que se tornar amigo e dialogar faz com que você consiga também adquirir uma confiança ao ponto de opa peraí ele vai me falar né e eu acho que essa troca é de extrema importância né Ana Luísa acho que pra quem tá ouvindo falar opa peraí será que eu converso né e não é conversar ao ponto de chegar em casa pegar o livro de tarefas e falar deixa eu ver se fez a lição de casa ah tem prova essa semana tem que estudar a professora falou alguma coisa não então ok banho janta e cama né acabou né e muitas vezes é e aí exatamente o que que rolou hoje se a criança sabe que pra tudo ela chega em casa leva branco ou apanha será que quando ela for vítima e houver alguém distorcendo dizendo que ela é culpada ela vai contar mas eu acho Ana Luísa que muitas vezes não é nem o leva branco ou apanha eu acho que muitas vezes é assim o não ser ouvido não é banho maria então assim eu não bato eu não dou bronca mas assim também não sei o que acontece eu não sei o que acontece tá tudo ótimo vamos ter aquela visão superficial então assim beleza fez a tarefa fez beleza jantou beleza vamos comer um chocolatinho agora pode refrigerante só no domingo ah não beleza agora pode assistir um pouquinho de tv agora é hora de dormir beleza acabou o meu dia olha que criança incrível que eu tenho ela chegou da escola não ela chegou em casa fez a tarefa não fez birra jantou tudo comeu tudo que colocou no prato ganhou a sobremesa tomou banho sem pedir lavou atrás da orelha tirou o casco olha que lindo botou o pijama nove e meia da noite eu não precisei nem falar ela desligou a tv falou já tá na hora de dormir que amanhã eu acordo do centro para ir para a escola olha que filho e filha incrível que eu tenho tá mas o que aconteceu durante o dia e a relação se encerra aí e acabou ali então assim eu não puni não agredi não dei bronca e eu achei que tá tudo ok e eu achei que tá tudo ok então quantas vezes o pai e a mãe o vô ou a avó quem cuida da criança enfim acha que tá tudo ok porque dentro de uma sociedade normal opa peraí olha que filho e filha de ouro eu tenho né opa peraí estuda super bem vai bem nas provas toma banho bonitinho janta com a gente assiste televisão desliga quando fala que é pra dormir é pra dormir arruma cama todo dia quando sai olha que graça fala pro vô o senhor tá precisando de alguma coisa a senhora com licença com licença obrigado tenho respeito palavras de ordem que lindo eu tenho um filho de ouro eu tenho uma filha de ouro e o que será que acontece nesse meio é de fato a criança de ouro mas o que tá por trás desse ouro e muitas vezes a gente tem essa criança de ouro mesmo que não tá sofrendo nada que realmente é uma criança de ouro ou realmente ela não sofre nada que lindo mas muitas vezes não é um sinal acredito eu tô falando pelo bullying porque a gente vai argumentar eu vou trazer analogias do bullying que eu não sei se tem a ver com a sua linha mas eu vou trazer ah eu vou falar de trabalho infantil então assim será que muitas vezes eu tô enxergando aquela criança que tá 100% ok mas ela não tá 100% ela pode tá 100% ok sem sombra de dúvida mas muitas vezes será que tem alguma inquietação que eu não sei em função do diálogo será que muitas vezes ela tá sofrendo algo e eu não sei porque eu não converso será que muitas vezes tá acontecendo algo pra que ela se automutile pra que ela tenha evasão escolar pra que ela não queira conviver com os amigos porque aí vale algo que eu tenho eu tenho traçado muito isso no mercado negócios tá eu tenho falado isso muito pros meus clientes hoje olha se preparem a geração que tá pra entrar no mercado agora é a geração da solidão porque nós estamos criando crianças cada vez mais sozinhas cada vez mais a brincadeira é sozinha cada vez mais a tecnologia é a brincadeira da criança do momento a individualização eu brinco sempre que se eu entro num restaurante e eu não tenho um saleiro na mesa eu não sento porque se eu não tiver um saleiro eu não tenho onde apoiar o celular pro meu filho assistir o vídeo ok? e aí eu vou num buffet infantil onde todos os brinquedos são de singular eu subo num foguete que sobe e desce eu vou num carrinho que só gira eu sento num outro foguetinho que só roda eu vou no tobogã que eu boto o tapete eu desço sozinho eu não tenho jogo coletivo então cada vez mais a gente tá criando ou a gente tá passando por uma geração que está por vir cada vez mais sozinha e essa geração cada vez mais sozinha tem uma dificuldade de trabalhar em grupo muito e aí eu vou recorrer a quem? se eu não trabalho em grupo eu não brinco em grupo eu não vou jogar bola eu não tenho atividades coletivas como é que eu compartilho? ah, mas também Edu, você tá falando isso porque você vai falar que na sua época você brincava de mãe da rua que invertença que tem 50 anos não é? do jeito que fala não é Paula? nós brincavamos de pular corda na rua não é Paula por quê? você tá insinuando o quê da idade? não, eu tô pensando que eu costumava temos a mesma idade eu e a Paula brincavamos de pular corda na rua de corre com tia de mãe da rua de polícia ladrão de brincadeira mas hoje em função da violência as crianças ficam em casa eu sou o sétimo filho da minha mãe eu só tenho um então logicamente só que eu nasci depois de seis enfim, mas não importa mas o quanto nós estamos criando seres humanos e eu digo que muitas vezes monstrinhos porque vão trabalhar no mercado sozinho eu tô vendo a pessoa não faz trabalho em grupo não faz mesmo qual que é a brincadeira dela? é um tablet vai formar uma dupla na faculdade eu não tô falando que eu faço diferente disso eu não tô falando que meu filho não vê o desenho vê o desenho eu não tô falando que meu filho não mexe no celular ele mexe no celular melhor do que eu o meu filho com dois anos a gente colocava o desenho tô numa curiosidade pra conhecer esse menino nossa imagina o que ele faria aqui agora ele é espetacular ele ele né às vezes a gente acha bonito isso caramba ele com dois anos pegava o celular pra ver um vídeo no YouTube você chegava uma mensagem no WhatsApp ele passava o dedinho pra cima olha que legal que prodígio não é mesmo? não opa peraí peraí qual foi o processo empírico peraí e hoje eu vejo que assim talvez alguns anos atrás a grande diferença pra uma educação de uma criança era ela brinca em algo coletivo mas ela chegava na casa do primo tinha um videogame que era algo tecnológico que era legal caramba meu primo tem um videogame eu quero ir lá de final de semana pra jogar mas eu brinco no coletivo direto agora não agora eu brinco no singular e aí quando tem algo em grupo porra que legal e eu vejo pelo Miguel isso então quando ele tá ele não tem convívio com outra criança mas quando ele tá com outra criança se torna muito mais gostoso ele não pede celular ele não liga a TV não faz nada porque ele quer brincar caramba olha que coisa então hoje assim o coletivo se torna diferente onde o coletivo deveria ser o tradicional deveria ser o natural exatamente então a gente tá vivendo nesse lado também no sentido de se as crianças estão vivendo um mundo de solidão e os adolescentes por sua vez eu falo na questão de entrantes no mercado de trabalho mas que é pura realidade será que eu sei fazer a gestão de um time que tá vindo que não vai trabalhar em grupo e é esse time que vai entrar agora essa nova geração que tá por vir mas o quanto enquanto pais de um, dois, três filhos o quanto os irmãos se conversam o quanto você dialoga o quanto você pergunta como é que foi o dia o quanto você questiona se foi certo se foi errado o quanto você provoca no sentido de ouvir opa, não aconteceu nada de errado o quanto a gente faz isso o quanto nós somos pais provocativos ou o quanto muitas vezes nós somos pais superficiais e o que você falou de gestão é muito interessante porque a gente vai falar da gestão da figura de cuidado então nós somos um dos países que mais medica crianças e adolescentes então muitas vezes é mais fácil lidar com as peculiaridades da infância dessa maneira do que você entender todo o processo que tá envolvido ali e quando a gente vai falar sobre a violência sexual infantil então nossa o quanto é difícil pra crianças e adolescentes que são sendo educados num processo de individualização absurdo pra compartilhar pra entender essa que não deixa de ser uma forma de interação extremamente perversa então se eu puder tomar como exemplo a cartilha bem me quer mal me quer quando a menina brasileira começa a sofrer a violência sexual infantil inclusive a cartilha pode ser adquirida através do contato conosco do projeto 5 passos ela entende que o que tá acontecendo é um pesadelo porque acontece antes de dormir e ela chega na escola e diz pra professora que ela vê dois olhões no escuro e aí a professora diz pra ela então que ela deve tá vendo uma coruja porque no livro da escola a gente já viu uma coruja e aí a coruja abre os olhos no escuro e a coruja enxerga até no escuro ou seja tudo que a criança fala é considerado como uma imaginação muito fértil como um território de brincar como algo que é fantasioso e eu me lembro de durante todo o processo de criação da cartilha conversar muito com a Stephanie sobre isso e identificar o quanto nós muitas vezes inferimos dessa maneira na educação das crianças e aí a criança começa a passar por um processo solitário que é essa dicotomia então ela não sabe se o que tá acontecendo é pelas mãos do monstro da cosquinha se é a coruja ou se é alguém que ela nem sequer imagina ela só vai entender que o autor da violência é de fato o namorado da mamãe em quem ela confia muito a ponto de pedir pra ele fazer uma vistoria completa no seu quarto atrás do monstro da cosquinha e olhar com a lanterna em cima do armário embaixo da cama olhar por tudo ele se oferece agora isso é ficção ou realidade? isso é uma ficção colocada no papel pra inspirar coragem mas é a pura realidade é a pura realidade essa história em particular não é a história de uma menina brasileira especificamente mas é uma história como tantas outras que foi colocada no papel pra inspirar a coragem de meninos e de meninas vítimas de violência sexual que muitas vezes não se entendem assim e você estava falando da dificuldade você usou uma frase que pra mim é a ideal o quão difícil é esse diálogo o quão difícil é pra um adulto introduzir essa conversa porque nós fomos educados e educadas pra entender que vai ter um determinado momento da linha do tempo da criança ou do adolescente que um adulto uma figura de cuidado vai se aproximar e vai ter aquela conversa que é a conversa séria que acontece quando um menino ou uma menina tem sei lá dos 10 aos 15 anos de idade ou essa conversa nunca acontece como você disse que nunca aconteceu com você e ele vai explicar a mãe ou a figura de cuidado que for o que é uma relação sexual de onde vem os bebês que é a educação sexual pautada na reprodutividade que principalmente quanto nós mulheres enquanto feministas eu falo que os nossos órgãos sexuais são vistos como os órgãos reprodutivos a mulher em momento nenhum é convidada a entender o próprio prazer e aí eu te faço uma outra provocação Edu a gente tá educando os meninos a ter várias namoradas cadê as namoradinhas dele e olha como ele é bonito olha como ele fala diferente a gente vê os clipes dos meninos hipersexualizados precocemente a gente acha bonito quando é com uma menina a gente acha um absurdo condena cancela a pessoa então a gente tá educando os meninos de uma maneira extremamente violenta proativa sexualmente eles tem que dominar o corpo da outra com esse sujeito feminino que tem que ser entendido como posse a gente educa através da pornografia então objetifica a mulher e descaracteriza o que é afetuosidade o que é dor a gente tem esse perfil de educação pros meninos e pras meninas é uma educação de não entender nem o próprio órgão sexual uma parteira peruana fez uma pesquisa aqui na América Latina em que ela ia conversar com gestantes e ia pedir pra que elas desenhassem a própria vulva e um número enorme de mulheres não sabia como desenhar porque não foi convidada a se conhecer enquanto então tem essa educação dissonante qual é o resultado dessa educação e dessa equação tão disfuncional a violência só o que pode dar no final ou reagente e o produto dessa equação é sempre a violência porque um dia essa menina que recebeu essa educação X vai conhecer o menino que recebeu a educação Y e na relação entre os dois uma vez que a gente está lidando aqui como exemplo com o padrão heteronormativo eles vão se encontrar em um determinado momento essa educação vai ter um resultado no futuro e a gente está vendo isso acontecer como você estava falando na gestão dos negócios da geração que está por vir nós estamos acompanhando esses resultados porque nós estamos colocando as nossas crianças e adolescentes há muito tempo num lugar comum que é o futuro do Brasil então as crianças e os adolescentes são o futuro e se eles são o futuro por que se preocupar agora só que no futuro eles vão ser adultos então em momento nenhum a gente está discutindo infância e adolescência são o futuro de um país que nos espera crescer para entender o peso das nossas vozes a gente está vilipendiando e tem uma frase que a gente tem usado muito assim como aquela que se um carinha legal não precisa ser escondido a gente diz que nada por nós sem nós porque nós temos sido extremamente eficazes na educação para as crianças e na luta para as crianças em tudo para as crianças mas raramente com as crianças envolvendo nesse processo trazendo para dentro de todos os processos então não é o diálogo que vai acontecer uma vez eu diria diálogos no plural conversas com crianças diferentes que não vai ser a conversa que você vai ter comigo é o que vai ser a mesma que a minha mãe teve durante muito tempo comigo e não é uma única conversa mas é um processo contínuo que tem que acompanhar a criança ou o adolescente durante todo o seu período de desenvolvimento você entende? então é um momento de dar o banho e falar do nome das partes íntimas é um momento de dizer da importância de dizer não alguém oferece alguma coisa na rua você diz não e aproveita como exemplo viu como eu disse não você pode dizer não para aquilo que você não quer dizer não outra fase importante para aquilo que você não quer é dizer sim para você mesmo dizer não para o que não te faz bem para o que te humilha para o que te constrange para o que te violenta é dizer sim para aquilo que te faz bem e é preciso compreender que a cartilha é um instrumento poderoso que prova que a literatura infantil é muito mais do que uma forma de expressão artística é também mas é uma ferramenta de luta e essa dificuldade que os adultos enfrentam como é que eu vou falar com a criança como é que eu vou falar com o adolescente isso é um tema difícil vai ficar cheio de coisa na cabeça depois e erotiza precocemente como se ninguém nunca tivesse tido contato naturalmente com essas experiências a sexualidade nos acompanha desde o ambiente intrauterino sexualidade é diferente de sexualização e eu já chego aí mas a cartilha é um material importante porque ela derruba essa barreira quem vai ter essa conversa está no subtítulo de criança para criança vamos falar de abuso sexual infantil quando eu leio para uma criança inclusive no começo a gente convida para a leitura começar pela experiência mediada por um adulto nós temos que entender que quem vai conversar é uma criança assim como aquela que está lendo eu vou te contar o que foi que aconteceu comigo então se você me dá licença para ler um trecho da cartilha é justamente o momento que a gente faz a diferenciação eu já quero só fazer uma parte para que a gente prepare as três perguntas para deixar já na agulha com o Vitor porque na sequência disso eu quero fazer as três perguntas para que a Ana Luísa responda e a gente já faça a premiação com os três livros para quem estava ouvindo isso nós temos três perguntas temos até mais que ótimo isso que maravilha não é mesmo muito bom olha só esse é justamente o momento da cartilha em que nós trazemos o que é o carinho de verdade e o carinho de mentira eu vou fazer a leitura desse trecho e depois eu vou terminar com a voz da nossa menina brasileira acho que se a gente está falando tanto da importância do uso da voz dos nossos meninos e meninas que a gente possa também falar sobre a voz de uma criança terminando aqui essa parte de entendimento da literatura infantil como uma ferramenta para mediar essa conversa lembrando sexualidade é um processo empírico é de dentro para fora e nos acompanha desde o ambiente intrauterino quando o neném está com um pezinho na boca isso já é sexualidade falar de sentimentos sexualidade autonomia corporal responsabilidade afetiva autoestima falar sobre bullying sobre os meninos poderem chorar sobre as meninas poderem ser fortes é sexualidade sobre amar o próprio corpo se entender seu peso o seu tamanho sua maneira de ser o seu sotaque tudo isso é sexualidade ah, então o que é sexualidade? é a busca pelo bem-estar na sua relação com você mesmo e com o outro durante todo o seu percurso humano na tua idade na minha na idade da minha mãe do Fernando de todo mundo que está acompanhando aqui é sexualidade é essa busca por bem-estar quando o neném vai ser amamentado isso é sexualidade quando a criança quer ficar no colo tudo isso e isso é transmitido pela maneira como as crianças se comportam porque sexualização é muito diferente sexualização é de fora pra dentro é quando alguém normalmente um adulto erotiza precocemente na maneira de falar porque acha engraçado uma criança dançando de determinada forma ou falando palavreado de baixo calão acha divertido acha interessante e aí que vem esse jogo da sexualização que é a erotização precoce uma das minhas colunas na criança livre de trabalho infantil se chama essa novinha aí é uma criança em que a gente começa a refletir sobre essa lógica sistêmica da erotização precoce que a gente tem operado comercialmente já que a gente está falando de negócios na forma como eu vou apresentar um produto pra uma criança como eu vou convidar uma criança pra participar de uma ação de marketing tudo isso pode ser observado e por falar em observação antes da gente partir pra leitura da cartilha um exemplo quando a gente falava das manifestações sintomáticas e você mencionou o caso do Henry Borel é que a última cena em que o menino é visto é um filme de elevador em que você vê ele no colo da Monique enquanto o vereador Jairinho tenta afagar a cabeça no menino e uma criança aos 4 anos de idade que era a idade do Henry qual que é a reação comum abraçada risada o que o Miguel faria se você fizesse um carinho brincaria mas ele fica acuado e retraído no ombro da pessoa em que naquele ambiente restrito ele mais confia fugindo de um carinho que como nós falamos na cartilha é um carinho de mentira ele sabe disso ele já reconheceu mas o que mais nos surpreende no caso do menino Henry Borel é que ele tem a autonomia de pedir ajuda e denunciar aos 4 anos de idade não é impressionante o quanto ele pede ajuda e mesmo assim ele é desconsiderado mas não existe o saber ouvir exatamente eu falo que não é nem ouvir a gente fala muito na educação também sobre escutar enfaticamente ouvir ouvir enfim mas escutar e processar a mensagem opa peraí sinal de alerta então enfim e sabe uma questão que pode até ter sido colocada nos comentários entre as perguntas ah mas sempre tem a criança que inventa tem a criança que inventa a história que mente sobre o que aconteceu que inventou eu sempre respondo essa questão da seguinte forma se eu tenho uma menina fala uma idade de uma criança ou de um adolescente 12 12 anos de idade aí essa menina aos 12 anos de idade ou aos 6 aos 5 aos 8 qualquer idade uma criança ou um adolescente inventou uma narrativa de violência sexual infantil te procurou denunciou de forma séria mentindo manipulando a verdade que é uma quantidade ínfima dos casos que por uma orientação ideológica de opinião é utilizada para pautar todos os outros como se esse caso fosse motivo para duvidar de todo mundo você concorda Edu que se uma criança de 10 um adolescente de 12 inventa uma narrativa de violência sexual infantil se não é a violência sexual que está acontecendo tem outro problema envolvido como é que uma criança ou um adolescente nessa faixa etária tenha o discernimento a capacidade de desenvolver uma narrativa de estupro de vulnerável o fato dele ter tido contato com esse tipo de narrativa já indica que tem outro problema acontecendo isso é extremamente importante porque o Betinho o militante que lutou muito pelo fim da fome no Brasil ele escreveu que se eu não vejo na criança uma criança é porque alguém já violentou antes e o que eu vejo é o que restou de tudo que lhe foi tirado o abuso sexual em duas palavras é um assalto desumanizante é um assalto à infância é um assalto a tudo que há de mais precioso na experiência da infância na experiência da adolescência ele rouba a personalidade da criança a sua forma natural de interação com o mundo ele é o carinho de mentira sobre o qual nós vamos ler na cartilha mas como assim carinho de verdade e carinho de mentira pois é sabe quando faz tempo que você não encontra uma pessoa e quando finalmente a vê quer dar aquele abraço apertado cheio de saudade ou quando você está com sono e alguém de quem você gosta muito faz um cafuné gostoso no cabelo ou aquele beijinho de boa noite da mamãe sem o qual nem sabemos mais dormir esse é o carinho de verdade que enche o nosso peito de uma sensação quentinha que faz parecer que o nosso coração está deitado em um travesseiro fofinho mas você se lembra da dor aquela danada também tenta nos enganar com carinho mas esse é diferente é de mentira pode deixar a gente com vergonha com medo também pode causar cosquinha ou uma sensação que até lembra o amor mas não é esse carinho é uma mentira um segredo que vai crescendo 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 até ficar do nosso tamanho e olha que eu já sou bem grandinha esse carinho de mentira pode causar confusão e tristeza em qualquer criança ou adolescente menino ou menina da cidade ou do campo que goste de ler de brincar de sorvete ou chocolate de correr ou de dançar aconteceu até comigo e aqui a gente provoca aquela identificação aquele reconhecimento identitário da criança que pode ser vítima de violência sexual ou dela entender que ela não está imune que não dá para vacinar criança e adolescente contra o abuso sexual infantil que não dá para imunizar os nossos meninos e meninas contra essa violência que existe uma capilaridade das violências que é terrível e justamente para entender como a gente trabalha esse tema que a nossa menina brasileira chega a relatar inclusive o episódio da violência de maneira delicada e sutil que pode ser uma questão que até quem vai receber a cartilha pode ter esse medo eu sempre oriento tem medo ler primeiro sozinho antes de ler para o Miguel sim ler primeiro sozinho entende a nossa abordagem e aí nós trabalhamos assim e foi aí que aconteceu antes de dormir naquela mesma noite eu tomei um chá de capim limão docinho que me deixou mais calma e deitei vapt vupt dormi comecei a sonhar que eu estava num campo de margaridas que não tinha fim onde a grama era fofinha parecia feita de algodão e tinha cheiro de 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 o sonho estava parando misturando tudo senti a mão do monstro embaixo dos cachinhos no meu pescoço e abri os olhos era real eu tive certeza senti o meu cobertor indo embora e no lugar dele uma mão fria pousando na minha barriguinha e nossa não gostei nada daquilo outra mão no meu joelho eu comecei a suar de medo virei pra encarar o bicho reunindo toda a minha coragem e só enxerguei dois olhões no escuro aí eu pensei era a coruja shhh peraí mas a coruja faz um 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 não não shhh eu abri a boca pra gritar e a mesma mão fria estendeu um dedo comprido na minha frente mas não a pro me explicou que a coruja tinha asas e não dedos foi aí que eu ouvi uma voz se você ficar quietinha e foi uma boa menina amanhã nós vamos comprar uma caixa de lápis de cor nova pros seus desenhos mas coruja não fala até eu me lembrar disso já estava gritando e chamando a minha mamãe que correu pro meu quarto e acendeu a luz e na sequência Edu e todo mundo que está nos acompanhando não tem coruja nenhuma não tem nenhum monstro da cosquinha tem o namorado da mamãe que prontamente arruma uma desculpa e diz que na verdade o que aconteceu foi que ele percebeu que ela tinha se descoberto enquanto ele passou pra beber água ele aproveitou pra cobrir e é uma narrativa factível porque é muito mais fácil de acreditar nisso do que apostar na ideia de que a menina possa ter sido vítima de violência sexual só que pra ninguém terminar essa conversa chateado e entender que a denúncia é uma possibilidade de resgate à infância de devolutiva dessa experiência pra crianças e adolescentes eu acho que o final que nós temos desse resgate a experiência da infância de nossas crianças e adolescentes através da figura da menina brasileira é super pertinente se você me permitir eu não sei vocês mas eu adoro histórias com um final feliz e o melhor de tudo é que pra mim esse é só o começo eu sou a menina brasileira assim como vocês e todos nós ainda temos muito pra viver a minha história não acaba aqui ela começa a cada vez que uma criança como você denuncia pede ajuda e escreve um recomeço pra milhões de meninos e meninas brasileiras a mudança está e começa nas nossas mãos a minha casa parecia mais minha de novo os meus desenhos mais coloridos até a tapioca que é a cachorrinha da nossa menina brasileira parecia mais feliz e eu parecia mais eu naquela noite eu dormi sozinha na minha cama e mesmo assim eu sonhei sonhei que estava voando e eu me sentia tão mais leve que eu podia jurar que isso era mesmo possível e nós temos a ilustração da maravilhosa Stephanie Marino com a nossa menina brasileira sonhando que é astronauta e tendo a sensação de que ela pode mesmo alcançar os seus sonhos mais uma vez mesmo tendo sido interrompida na sua experiência da infância por esse assalto que é a violência sexual infantil Edu que coisa né a gente fica sem ar de ouvir não é? absurdo né vamos pra pergunta eu tô louco pra ouvir o que as pessoas eu tô sem acesso a gente tá sem acesso a gente não vê nada do Youtube aqui agora nós teremos uma voz que é quase o Cid Moreira quase o Cid isso ele já tá no ar? já estou no ar nossa as três perguntas selecionadas João faz aí auditoria porque senão ele vai ler pergunta de familiar dele só pra ganhar um livro esse cara é complicado ele tem que ler vai ter o VAR vai ter o VAR ó ele a nossa comissão técnica aqui já separou as perguntas em ordem de chegada ordem de chegada primeira pergunta de quem? primeira pergunta da Bruna Ingrid quais são os sinais que uma criança apresenta quando está sendo abusada? perfeito Bruna são inúmeros sinais eu queria ter até amanhã pra poder responder mas é importante observar principalmente dentre aqueles que a gente colocou que provavelmente ela fez a pergunta no início a criança se silencia o seu comportamento fica diferente mediante a presença de um determinado adulto mais do que isso se a Bruna for mãe ela vai entender ou se ela tiver enquanto figura de cuidado contato com crianças e adolescentes é uma criança tímida e começa a ficar violenta começa a chorar muito começa a ficar agressiva ela tem um comportamento erotizado precocemente você fala nossa de onde essa criança tirou essa palavra que a gente não fala aqui em casa ou o contrário é uma criança afetuosa e começa a ficar redia incomodada com o toque a palestra do projeto cinco passos que é o novo projeto bem me quer é pautada muito por dinâmicas então a gente se aproxima das crianças pega no colo brinca e eu logo percebo quando a gente chama uma criança ela até se afasta na cadeira da escola parece que ela leva um susto com a possibilidade de ter um contato com o adulto então observar essas alterações no padrão comportamental perceber se a criança regrediu em etapas do seu desenvolvimento como nós colocamos então se ela voltou a urinar na própria cama se voltou a necessidade do uso da chupeta voltou a necessidade de dormir com as figuras de cuidado é claro que é preciso observar que um sinal como esse desassociado não necessariamente quer dizer que a criança vale o alerta meu filho urinou na própria cama vítima de abuso não mas a gente tem que observar a associação desses sinais e verificar mudanças o urso de pelúcia é ótimo para perceber como a criança tem brincado com as bonecas que tipo de situação ela tem mimetizado e é claro você estava falando inclusive que o Miguel tem acesso ao celular acompanhamento parental dos conteúdos que a criança tem acesso com quem fala de que jeito fala que sai do acesso utiliza a tecnologia a seu favor não contra valeu o livro valeu o livro para a pergunta ou não claro que vale valeu claro que vale valeu Bruna falou que tem criança em casa ô Bruna responde aí tem criança em casa se Bruna falou então o livro é da Bruna ai já vou fazer dedicatória hoje mesmo aqui vamos lá e fala o nome da criança para a dedicatória e no nome da criança também isso vamos lá próxima próxima Raquel Martins nominar os órgãos sexuais com nomes ilustrativos é válido para educação sexual? caramba essa é boa ótima essa pergunta essa é quase a melancia da Paula é quase a melancia claro que pode eu vou dizer para vocês o seguinte na cartilha na ilustração que nós falamos das partes índimas nós dizemos que há crianças com vulva e peitos e há crianças com pênis que todas as crianças tem pescoço barriguinha bumbum e boca que também são partes íntimas sim porque são partes em que a gente não se sente à vontade quando outra pessoa quer ver ou ficar encostando e por isso mesmo que uma parte delas nós cobrimos com as nossas roupinhas e quando nós apresentamos a gente dá outra possibilidade de chamar então se a gente vai chamar de vulva que lembrando eu peço a licença aqui para divertir a gente foi educado para aprender a chamar sempre como vagina a gente chama assim mas a vagina é só o orifício então a gente chama de vulva que não é só o orifício não é com penetração apenas que acontece a violência sexual infantil desculpa falar em termos abertos mas todo o corpo da criança enquanto um instrumento de vivência ele pode ser alvo dessa violência então vulva ou tepeca o nome que a pessoa se sentir mais à vontade eu não vou te expor para falar o nome que você dava quando eu era criança porque eu já te expus demais mas falar o nome pode tudo bem pergunta da Raquel nomes ilustrativos pode importante é saber dar o nome assim eu não sou psicólogo eu sou psicopedagogo mas em função de adulto sério? que legal mas em função de educação de adulto não de criança tá, entendi só para a gente não discutir algo e inferir a área de colegas mas quando eu acredito Ana Luísa quando a gente dá esse nome ilustrativo e a gente cria essa relação de confiança da criança ela talvez ela fique talvez um pouco mais segura de falar opa, peraí tocou o meu pipi pode chamar do nome o importante é denunciar o importante é dar o nome tem muitas pessoas a gente recebe essa educação muito intrincada que não se sente à vontade para falar vulva mas se sente à vontade para falar pepeca não se sente à vontade para falar pênis mas se sente à vontade para falar pipi qual a diferença? são só combinações fonéticas o importante é não acontecer o ato o importante é que a criança saiba dizer aqui não dizer onde então ali não pode eu sei o nome mãe fui tocada ali padrasto vô vô figura de cuidado professora socorro fui tocada Raquel ganhou? Raquel ganhou claro e parabéns pela pergunta excelente parabéns pela pergunta próxima pergunta se for de alguém daqui próxima pergunta do Francisco Pierre olha o codinome da produção olha em caso em caso de pais separados como superar os tabus e manter diálogos em prol da educação sexual dos filhos olha que legal combinem superem as diferenças em nome da educação da criança porque só quem tem a perder o prejuízo é tão somente para o desenvolvimento da criança é claro que pode ser que a mãe diga aqui a gente não vai falar sobre isso se não é história de criança e a outra figura de cuidado não mas a gente tem que falar sobre isso e fica principalmente na guarda compartilhada essa dicotomia falo ou não falo então é importante combinar que o básico o carinho legal não tem que ser escondido eu tenho o direito de dizer não eu gostei muito do carinho legal não tem que ser escondido e tem que nomear isso tem que nomear tem que dar nome tem que dar nome a criança tem que conhecer o corpo sabe o que a gente fala na cartilha qual a vergonha da criança conhecer o corpo ter um corpo é natural e falar sobre ele com as nossas perguntas e curiosidades tem que ser normal ponto é muito engraçado então o corpo é a coisa mais normal só o que todo mundo tem em comum é o fato de ter um corpo diferentes ou não todos temos um corpo falar sobre ele tem que ser natural eu tenho que falar pro meu filho higienizar o pipi mas eu não posso falar né porque daí eu tô erotizando mas peraí por que que no banho eu tenho que falar que tem que limpar né ou passar uma pomada ou algo na doença aí eu falo mas se for pra falar algo no sentido de educar eu não posso sabe por que porque a gente fica associando isso é tão absurdo quer ficar associando o corpo a ideia de saúde sempre corpo é só pra falar pra criança quando ela tá com dor de cabeça quando ela tá doente não corpo é pra tudo então quando você citou esse exemplo do banho que é fantástico a gente tá dando banho numa criança e eu começo a nomear as partes do corpo essa é sua mão esse é o seu nariz essa é a sua boca a criança tá começando a entender onde é que acaba o seu corpo e onde é que começa o mundo então quando ela pega no brinquedo ela tem uma sensação diferente de quando ela pega o próprio joelho sim e ela entende que então o joelho é parte do corpo dela é muito importante identificar isso com as crianças e com a mesma naturalidade que você fala que a criança tem barriga você já percebeu que a gente canta cabeça, ombro, joelho e pé pula né a gente pula até a barriga de tanto medo e a criança fica esperando então agora a gente vai falar do que eu quero saber não olhos, orelhas, boca e nariz nada de barriga nada de nada a gente pula do ombro para o joelho que é pra não ter o risco de discutir a sexualidade dessa criança isso é absurdo então é pra falar do mesmo jeito tem cabeça, ombro, joelho e pé tem olhos, orelhas, boca e nariz tem pipi tem pepeco nome que vocês preferirem e não tem nenhum problema com isso é importante que a criança entenda que ela tem história que ela tem voz que ela tem opinião que ela tem direitos a criança é um ser completo não é uma miniatura de adulto não é um objeto de um sistema que atende não, é um sujeito de direitos é uma criança que tem uma voz tem uma história mas isso que você disse é interessante, né? combine combine que a pergunta Francisco ganhou também? claro que ganhou e parabéns pela pergunta três cartilhas muito legal Ana Luísa, é o seguinte se tem mais alguma pergunta que você quer fazer Vitor tem mais duas aqui se vocês quiserem ah, vamos responder de frente não ganhar o livro ou não mas eu quero eu quero pela pergunta ah, mas eu vou querer dar cartilha pra todo mundo então mais duas cartilhas pras duas próximas perguntas depois eu combino com o Edu como é que a gente faz o envio pro pessoal muito bem então beleza então a próxima é do Ronaldo Silva ele pergunta Ana Luísa mesmo com tanta violência doméstica por que ainda é tão difícil e burocrática e demorada a adoção no Brasil? por causa de tanta violência doméstica é Tostines é frequisquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? é justamente por isso porque a gente tem que parar pra pensar que é um ciclo vicioso então a gente vai facilitar a adoção porque a criança foi vítima de violência ela tem que ser adotada aí ela é adotada e é vítima de violência então nós temos que entender que existem inúmeros processos de violência que não necessariamente é doméstica, física e a devolução de uma criança não é uma violência? então infelizmente eu concordo tem que desburocratizar mas sobretudo não pode desburocratizar demais porque a burocracia é o controle que a gente tem de que aquilo pode funcionar dentro do sistema de adoção em níveis normais em níveis saudáveis mas e quando acontece a adoção e acontecem procedimentos equivocados como que aconteceu recentemente com uma influenciadora digital ela e o esposo adotaram uma criança mas o pessoal da equipe de adoção do abrigo percebeu que ela estava na posição errada da fila e aí tiveram que tirar a criança dela que situação a criança já tinha desenvolvido até o vínculo então desburocratiza mas com todo cuidado com o regramento porque senão a gente vai abrir as portas porque eu vou colocar mais uma provocação aqui que a gente provavelmente não vai ter tempo para discutir minuciosamente mas parando para pensar se a gente tem um abusador sexual e ele quer ter contato com uma criança e com um adolescente o que impede ele de adotar uma criança se ele não tem contato com crianças no seu seio familiar ou não quer se expor ele quer uma criança que como é dito no vocabulário popular que seja dele a criança é minha eu faço com ela o que eu quiser como em comunidades brasileiras do interior do norte do Brasil dizem que o avô tem que tirar a virgindade da menina assim que ela completa 12 anos de idade para que ela não perca com ninguém na rua e aí a gente tem a frase do carnal que diz que o mal quando é feito pelo mal é mais fácil de ser combatido do que o mal feito pelo bem porque isso aconteceu com a bisavó dele com a avó com a mãe com a tia aí na hora dele fazer isso com a neta dele aí ele vai dizer que ele não pode fazer eles entendem dessa maneira as violências perpassam um ciclo de hereditariedade viciosa então se existe tanta dificuldade de adotar é porque ainda existe muita violência a gente não precisaria ter uma lei menino bernardo que proíbe tortura contra a criança se a tortura pra que lei da palmada deixa eu bater no meu filho pra educar porque se fosse uma palmada essa lei não existe o que existe é uma lei menino bernardo quem conhece o caso entende porque a lei existe porque as pessoas não tem limite no cuidado com as crianças porque olham pra criança como posse tem a Neide Castanha que é uma grande militante que faleceu e ela costumava dizer que a criança não é propriedade de ninguém a criança não é objeto de posse a criança é mais do que sujeito de direitos ela é patrimônio da humanidade então toda criança é nossa criança o grito do filho do meu vizinho importa o comportamento diferente no elevador importa o comportamento erotizado no playground do prédio importa eu fui buscar na escola eu vi brincando de um jeito estranho com os colegas importa toda criança é nossa criança minha criança não é só quem eu pintei o cabelo chamo de filho e levo pra escola e faço aquela educação com o horário marcado que você disse é sorvete no dia de domingo e é a escola todos os dias no horário x volta janta tal coisa diz que não diz que sim assiste uma coisa dorme às nove e meia da noite no outro dia leva pra escola volta janta dorme não a educação é muito mais ampla que isso tanto é que existem tantos casos de violência então essa pergunta especialmente valeu a cartilha pra que a gente possa entrar no mérito da discussão e entender que quando a gente vai falar sobre a adoção é um processo tão delicado porque pra aquela criança ter chegado no acolhimento institucional é porque passou pela ruptura do vínculo mais severa é a última porta em que a gente bate você entende? então falar sobre o conselho tutelar por exemplo a gente usa o conselho tutelar pra ameaçar as crianças e entende que vai mandar pro abrigo é justamente essa ilustração que não corresponde à realidade que mostra que o acolhimento institucional é a última porta em que se bate Vitão mais uma perguntinha pra gente encerrar bora lá do Luiz Felipe como a tecnologia evolui constantemente o abusador pode usar as redes sociais pra se aproximar vocês acham que as redes sociais podem ser monitoradas ou simplesmente deve ser privada dos menores? podem ser monitoradas eu falo como a minha opinião eu sou cientista social em formação não sou psicopedagoga nem na área de formação de adultos e não estamos falando aqui de verdade absoluta estamos com opiniões absoluta é claro que é preciso observar o regimento interno de cada rede social se a rede social diz que é pra ter facebook a partir dos 14 anos por que que o filho de 10 vai ter facebook? falou e disse belo corte Luisa belo corte pro nosso podcast esse se a rede social fala que é com 14 o que que é usar com 9 e achar ruim e aí tem que monitorar muito se usasse na idade certa talvez pudesse ter um monitoramento mais brando Ana Luisa seguinte pra gente fechar esse tema de abuso sexual porque eu acho que foi um choque eu vi eu acho pra quem ouviu e a gente precisa falar mais disso eu queria que a gente só pontuasse como essa grande esse grande vilão que é o abuso sexual infantil que é a gente falou de agressão mas eu vou colocar dentro do mesmo do mesmo cesto a agressão física contra a criança o abuso sexual infantil eu vou deixar só o trabalho infantil pra um outro podcast porque o trabalho infantil acho que vai dar muito pra mim tem junho vai ter o dia mundial da luta contra o trabalho infantil bem no dia dos namorados vamos pensar pra gente pra gente falar de trabalho infantil porque aí vai vir as perguntas que a gente já conversou no dia melhor trabalhar do que roubar eu trabalho desde os 9 anos eu não morri eu não morri eu comecei melhor trabalhar do que tá na rua vamos desmistificar mas acho que isso vai ser 3 horas de podcast mas pra gente fechar o podcast de hoje eu queria só que nós resgatássemos o sentido de da importância do observar eu queria que você fizesse suas considerações finais disso pra quem tá ouvindo agora ou chegou só no final enfim olha sobre abuso sexual infantil sobre violência sobre maus tratos enfim o que a gente tem que fazer os canais de denúncia as ferramentas de apoio querendo ou não a gente tem aí benefícios de de isenção de imposto de parte de imposto de renda ou de carga tributária de empresas que podem apoiar alguns projetos como esse também enfim eu queria que você desse uma resumida pra gente encerrar esse nosso podcast de hoje mais que especial perfeito Edu mais uma vez eu quero deixar meu muitíssimo obrigada pelo convite por ter por ter aberto as portas do NapaCast pra dizer pras pessoas que é pra meter o nariz sim sim a gente tem que meter o nariz onde a gente é chamado e a gente não é chamado todos somos chamados pela lei é isso todos estamos convocados quem não sabia a partir de hoje seja bem vindo nós temos uma imensa responsabilidade que é acabar com a violência sexual infantil no Brasil e está nas nossas mãos se cada um de nós for capaz de denunciar de pedir ajuda nós vamos cumprir com aquilo que o Paulo Freire patrono da educação brasileira nos ensinou quando ele escreveu na pedagogia da esperança que a esperança que não se organiza morre então a nossa conversa ela não é uma conversa feliz não é uma conversa tão somente de troca dialógica de afetuosidade mas é uma conversa de urgências de dor de necessidade do absurdo da perversidade é uma conversa que me leva a incômodo a ficar rodando na cadeira e ficar nervosa com tudo isso mas de que adianta de que adianta tudo isso se nós não vamos ouvir aquilo que Belchior grande compositor searense escreveu quando ele falou que o que é que eu posso fazer um homem comum nesse presente instante se não chorar e tentar inaugurar com a vida comovida inteiramente livre e triunfante se o máximo que eu posso fazer é usar a voz é o máximo que nós podemos fazer hoje é usar a voz e ele também diz que eles venceram nós sabemos bem quem são eles e que o sinal está fechado para nós que somos jovens então nós temos três responsabilidades aqui hoje a primeira é abrir o sinal para que nós possamos passar com a nossa luta já que Mário Quintana aqui eles passarão e nós passarinho a segunda responsabilidade é organizar a nossa esperança para que nós aconhamos o terceiro passo a nossa terceira responsabilidade que é erradicar acabar anular o abuso sexual infantil que começa por uma ruptura quase cultural quase empírica de um pensamento que eu tenho uma fala e eu começo a desconstruir aquilo entender de onde foi que veio aquilo me incomodar com aquilo e transformar todo esse incômodo que me fez virar essa cadeira durante a conversa inteira num combustível para algo maior que essa inconformidade possa se unir com a nossa união com a nossa força de vontade com a nossa resistência com o nosso comprometimento para subverter a barbárie que ela possa ser semente porque hoje já que nós estamos falando de toda criança eu peço licença Edu para terminar nossa conversa não com um minuto de silêncio porque eu não acredito em minutos de silêncio e eu entendo que a última postura que nós e vocês rede de proteção devemos adotar e a postura que nós devemos assumir quando nós vemos ouvirmos ou conhecermos uma criança vítima de violência sexual infantil é ficar calado eu não posso admitir que a nossa postura será o silêncio jamais nós devemos empreender que a hora do berro é berrar por cada criança por cada adolescente a comunicação é palavra-chave exatamente você é suspeito para falar sobre isso eu acho que é eu acho que a gente tem que se antecipar aos fatos exatamente bater na porta da criança antes que a violência eu sou contra chorar pelo leite derramado eu também eu sou contra isso eu sou do time da prevenção que bate a porta é isso eu acho que a gente tem que se antecipar aos fatos eu acho que comunicação é a palavra-chave perfeito e mais do que isso é entender que esse minuto de silêncio ele não lembra de nomes porque eu poderia falar aqui da Agatha Félix que é uma menina de oito anos de idade que voltava da escola para casa na traseira de uma perua Kombi e foi baleada pelas normas da polícia militar do Rio de Janeiro eu podia falar aqui do menino Miguel mais velho que o seu Miguel aos quatro anos de idade que caiu do oitavo andar de um prédio depois que a patroa da sua mãe que estava exposta durante a pandemia porque ela entendeu que o trabalho doméstico era essencial essencial para ela enquanto ela fazia as unhas ela não teve paciência de cuidar de uma criança de quatro anos apertou o botão mais alto do elevador de onde o menino cai e nós rede de proteção não estávamos lá para suportar a queda dele eu estou falando do menino João Pedro que com 14 anos de idade foi baleado na sala de casa enquanto brincava baleado pelas armas da polícia militar as armas do mesmo estado que está lá no 227 como tripé da rede de proteção como aquele que protege não como aquele que viola não como aquele que assassina o corpo do menino João Pedro foi levado para o IML na caçamba de uma veiatura enquanto a sua mãe trabalhava ela nem ficou sabendo do que estava acontecendo até que a notícia viesse a gente está falando do Caio Figueiredo que aos 16 anos foi assassinado na chacina de Jacarezinho e nós estamos falando de Araceli Crespo que é lembrada ano após ano no 18 de maio porque a menina como eu disse foi violentada sexualmente foi brutalmente assassinada seu corpo foi encontrado uma semana depois em estado já de decomposição desfigurado pela ação de ácidos e os responsáveis porque é preciso dar nome aos bois usando a licença do vulgo popular porque a gente fala muito sobre esses nomes todos das crianças e faz muito minuto de silêncio o nome deles mas cadê a hora do berro para nomear os responsáveis pela catástrofe falar quando é a polícia falar quando é a família falar quando é a sociedade que viola dar os nomes entender que os Dante Michelini eram conhecidos no Espírito Santo pelas festas que eles empreendiam nos seus apartamentos uma família de muitas propriedades que recebiam meninas que ali eram exploradas sexualmente e Araceli foi mais uma dessas meninas e depois que ela foi brutalmente assassinada e sua família absolutamente destruída e hoje está disperso o irmão de Araceli se tornou usuário de drogas a mãe de Araceli que era uma mãe solo que o seu marido a abandonou assim que Araceli nasceu ela mora na Bolívia hoje e tem sérios traumas psicológicos pelo que aconteceu com a filha foi iniciado um estudo judiciário que durou mais de um ano e foi publicada uma sentença assinada pelo juiz de 700 páginas Edu e qual era a resposta da sentença que inocentava os Dante Michelini porque não havia prova cabal que apontasse para a culpa deles quando havia líquido seminal havia fios de cabelo havia toda espécie toda espécie de mara abram a boca são 48 anos de impunidade isso aconteceu em 1973 e a gente continua fazendo aumentar a nossa lista de crianças vítimas a gente continua fazendo minutos de silêncio o nosso discurso da proteção integral não está salvando as vidas de crianças e adolescentes que são e devem ser prioridade absoluta então para entender se bem me quer é muito triste isso mas só para a gente encerrar de fato nessas duas horas de podcast qual é o número? 1, 0, 0 100 diz que 100 mas procure saber o número do conselho tutelar da sua cidade é mais eficiente mais rápido e nessas duas horas pelas estatísticas quantas crianças foram violentadas sexualmente? pelo menos 6 mas as estatísticas que nós temos é que esse número é 20 vezes menor do que a proporção real então se a gente faz 6 vezes 2 a gente tem 12, 120 crianças e adolescentes pelo menos sem contar a subnotificação no Brasil nas últimas duas horas muito esse podcast então gente você forçou minha matemática no final o papo é sério denunciem comuniquem e acima de tudo dentro do seu negócio fiquem atentos não desvie o olhar não desvie o olhar acima de tudo e esse podcast é um marco nesse início do NapaCast pra entender que aqui cabem toda e qualquer tipo de história nós estamos aqui pra contar histórias mas nós queremos contar histórias felizes histórias melhores reescrever essas histórias reescrever essas histórias não sabemos o poder que nós temos mas o poder da denúncia o poder da comunicação nós temos e devemos usar ao nosso favor sempre então abram a boca e observem muito metam o nariz metam o nariz onde é chamado Ana obrigado Edu, obrigada pelo convite pela escuta você volta? claro que eu volto é só chamar mas volto da próxima pra te ver vestido de palhaço pra gente conversar com as crianças vamos falar com a TV do Dudu na próxima então pronto combinado obrigado por ter vindo de Atibaia pra cá quem tá ouvindo esse podcast depois de algum tempo compartilhe acesse a Ana Luísa Calisto lá tem todas as redes sociais dela do projeto 5 Passos tem todo o projeto quem quiser conhecer a cartilha também só nos procurar ah, e quem quiser levar a Luísa pra palestrar também nas suas escolas nos seus meios também é isso aí Ana Luísa obrigado obrigado e acaba mais um podcast essa semana nós não temos podcast na quarta teremos na quinta-feira também com um convidado mega especial até a próxima valeu ah, direção Fernando Sázar Campos operador de áudio vídeo Victor Engelmann e na produção Luísa Guazelli e João Vitor Toledo beijo beijo pra vocês até a próxima fraquece de Moreira Brasil fantástico tchau, tchau pessoal até a próxima valeu tchau pessoal tchau tchau tchau